da Comissão de Participação Popular da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Bom dia a todos e bom dia a todas. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as condições de trabalho dos engenheiros da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER. Passa-se a terceira... Pode passar, não é? Tá. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende esta audiência pública. A presidência convida a tomar assento as seguintes autoridades e os seguintes convidados. O nobre companheiro e grande amigo, Murilo de Campos Valadares, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais. O senhor Cláudio Augusto Bortolini, diretor administrativo e financeiro da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, representando Otávio Martins Maia, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER. O senhor Vitório Alves Freitas, diretor de Infraestrutura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, representando Otávio Martins Maia, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER. E também convidamos aqui o senhor Emílio Elias Muachedi Filho, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos de Minas Gerais. Um bom dia a todos, um bom dia a todas, a todo o povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia, e também pelos canais de mídias sociais do nosso mandato. É uma alegria imensa que nós recebemos aqui hoje nessa casa, a toda a sociedade mineira, representada aqui através do senhor Emílio, e também através do nosso amigo Murilo de Campos Valadades, presidente do Sindicato de Engenheiros, para debater, para dialogar, do ponto de vista público, sobre um tema muito relevante. Nós que exercemos o mandato nessa casa, temos acompanhado por diversos municípios que nós percorremos, por todo o canto, por todos os cantos de Minas Gerais, uma preocupação que nos traz aqui a promover hoje esse debate, que, do nosso ponto de vista, doutor Murilo Valadades, doutor Emílio, Vitória e Cláudio, não é meramente uma audiência pública para debater um problema. É uma audiência pública para discutir uma situação que nós vivemos hoje no estado de Minas Gerais, mas, mais que isso, apontar os caminhos e apontar as deliberações que têm que ser tomadas por parte da EMATER, por parte do governo do estado, por parte também do governo federal, que pode ter também suas parcelas de culpa ou de responsabilidade para avançarmos naquilo que é necessário para, principalmente, garantir dois pontos. Garantir as condições dignas de trabalho, garantir renda justa para aqueles que produzem, para aqueles que trabalham com tanta eficiência, com eficácia e dedicação, e, mais ainda, garantir as condições de trabalho para aqueles que apoiam no dia a dia a agricultura familiar, os nossos produtores rurais, as nossas produtoras rurais, e que fazem com que a economia do estado alavanque no que ela tem de melhor, que é a agricultura. Então, hoje nós queremos aqui debater as atuais condições de trabalho dos engenheiros da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, a EMATER, desencadearam a necessidade dessa audiência pública. Portanto, essa audiência pública, ela se faz como medida necessária e urgente para buscarmos juntos, Cláudio, soluções para as situações que aqui nós iremos apresentar. Nós observamos e temos recebido relatos de diversos escritórios da EMATER por estado afora sobre o sucateamento da EMATER, a desvalorização de todos os servidores, tem sido um tema constante dessa Assembleia. Toda a população mineira reconhece o papel fundamental no desenvolvimento rural, a importância do suporte técnico, do suporte logístico, do suporte do conhecimento e da troca de saber que os nossos engenheiros, que os nossos técnicos agrícolas passam para o pequeno agricultor e para a nossa agricultura familiar em todo o estado. Chegaram ao meu gabinete relatos indicando que os engenheiros da EMATER vêm enfrentando problemas graves no ambiente de trabalho. Sejam eles alguns que eu vou citar aqui. Falta de recursos materiais, infraestrutura inadequada, sobrecarga de trabalho, salários que não condizem com suas responsabilidades e qualificação, não admissibilidade nem funções e carreiras compatíveis com a formação e, mais ainda, a não oportunização de um ambiente de trabalho mais favorável. Temos casos diversos de engenheiros ou de técnicos que trabalham a 400, 500 quilômetros de distância de seus familiares e há relatos que existem vagas, existem condições para que ele possa trabalhar em uma condição mais próxima da sua família ou até mesmo a condição mais favorável para questões de saúde, para questões de ensino e tantas outras. Então, é preciso admitir que a qualidade do suporte técnico oferecido aos agricultores está diretamente ligada às condições de trabalho desses engenheiros. e é preciso que o governo de Minas Gerais entenda que melhorar essas condições resultará em um atendimento mais eficiente e eficaz, beneficiando principalmente quem mais precisa, que é o agricultor familiar, que é o setor agrícola de Minas Gerais. Os engenheiros da Ematé são peças-chave do desenvolvimento das soluções sustentáveis para o campo, capacitando os agricultores, dando assistência para que eles possam, para que eles possam, por exemplo, se adaptar e enfrentar os impactos das mudanças climáticas, como principalmente nós temos visto na minha região, o norte de Minas, o de Aquitionha, o Mocuri, com relação ao enfrentamento à seca. A atuação desses profissionais contribui não só para a sustentabilidade do setor agropecuário, mas também para a segurança alimentar e a conservação em nosso grande Estado de Minas Gerais. Então, nós precisamos garantir que esses profissionais sejam devidamente valorizados. E mais ainda, tenham condições de trabalho dignas, adequadas, e mais ainda, não apenas os engenheiros, mas que todos os servidores da EMATER possam ter seus direitos garantidos e debatidos aqui nessa casa. Eu espero, doutor Cláudio, eu espero, doutor Vitório, que essa audiência pública permita aos engenheiros, permita aos representantes da EMATER, sindicatos, agricultores familiares e demais entidades aqui presentes ou que se fazem representar através das nossas mídias sociais, que participem do debate, nos proporcionando uma visão ampla e colaborativa das necessidades e dos desafios enfrentados. É dever do Estado garantir que as suas instituições funcionem de maneira eficiente e que seus servidores tenham condições adequadas para desempenhar suas funções. e é dever, deste Poder Legislativo, fiscalizar, propor leis e cobrar que o governador, que o Estado, cumpra o seu papel. A realização dessa audiência pública é um passo importante, não apenas para os engenheiros, mas para todos os servidores da EMATER, essa honrosa instituição de assistência técnica, o qual nós tanto valorizamos e queremos apoiar. Então, gente, eu inicio essas falas dizendo aqui que hoje nós temos condições de tratar com o governo do Estado para que ele oportunize condições melhores para quem faz o Estado desenvolver. E nós sabemos que a EMATER cumpre um papel muito importante do fomento à agricultura familiar. Somente em recursos executados através do governo federal do presidente Lula, Minas Gerais executará esse ano mais de 2 bilhões de reais através dos programas de apoio à população que produz no campo. Ao agricultor familiar, à agricultura familiar, aos grandes empreendedores, o grande produtor rural. Hoje, 2 bilhões de reais tem sido a bagatella de recursos oferecido pelos diversos programas no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, ou em ação direta do Ministério do Desenvolvimento Agrário ou do Ministério do Desenvolvimento Social para com os municípios. E aí nós sabemos da importância desse órgão, da importância dos engenheiros, dos técnicos agrícolas e tantos outros profissionais da EMATER para fazer com que o Estado produza e tenha condição de ampliar geração de emprego e renda e colocar comida de qualidade na mesa do povo brasileiro, do povo mineiro e do povo brasileiro. Então, nós queremos aqui hoje promover um debate para que nós possamos avançar naquilo que o governo tem que cumprir. E aí poderá surgir aqui, Murilo, ao longo do debate, a dificuldade de receita em função dos municípios pagarem um convênio baixo, a dificuldade de receita em função da contrapartida do Estado ser baixa. Mas nós queremos chegar a um denominador comum, que é o qual? Se o problema é o governo do Estado que não aporta recursos, então que essa audiência pública aponte esse direcionamento para que quando nós formos votar a lei da diretriz orçamentária e também formos votar o orçamento do Estado no mês de novembro, nós possamos garantir recursos. Por quê? Somente no fundo da erradicação da miséria, que é para atender principalmente o combate à pobreza, um bilhão de reais é a receita anual que o Estado tem aportado em seus cofres. E nós temos cobrado aqui para que esse recurso vá realmente para quem precisa. e aí pode ter certeza que eu sou o primeiro a defender que se o recurso for também para a EMATER, para ela apoiar o homem do campo com seus arranjos produtivos, com seus arranjos produtivos, com suas ações para beneficiar o homem do campo, a agricultura familiar, mas contemplando também os seus servidores, os seus colaboradores, tem a nossa defesa. Então, eu inicio esse debate com muita expectativa de que nós possamos sair daqui hoje com vários compromissos, de caminharmos juntos e apontarmos essas situações que foram trazidas em nosso mandato, que é um mandato que está lá na ponta, que está no dia a dia em cada escritório da EMATER, que conhece praticamente grande parte dos seus profissionais, dos seus engenheiros e assistentes técnicos, e que aqui hoje se faz representado. Então, eu queria aqui dar uma boa vinda, desejar uma boa vinda para cada um de vocês, desejar um ótimo dia de trabalho e que nós possamos debater a fundo a situação que está sendo vivida hoje para que ela, a partir de amanhã, não volte a se repetir. Então, muito obrigado e eu vou fazer agora aqui a condução dos trabalhos para trabalharmos aqui. Para iniciar o nosso debate, quero fazer, quero convidar para fazer uso da palavra o nosso grande amigo, esse grande engenheiro, um dos maiores consultores do Estado, que colaborou muito com a vida pública em nosso Estado de Minas Gerais, nosso amigo Murilo de Campos Valadades, presidente do Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais. Obrigado, Ricardo. Primeiro, eu queria agradecer muito ao deputado Ricardo pela colaboração. Acho que é fundamental. A gente não consegue, a gente, às vezes, pensa que as entidades têm algum poder. É muito difícil você conseguir uma audiência pública, principalmente para uma empresa só, igual a Ematerra. Então, parabenizar o Ricardo pela presteza, pela compreensão de estar debatendo um tema importantíssimo de Minas Gerais. Então, muito obrigado, Ricardo. Queria cumprimentar o Claudio, cumprimentar o Vitória, cumprimentar o Emílio. E a minha fala, Ricardo, se você me permite, eu queria colocar ela em duas fases. A Lorena, advogada, para explicar rapidamente como é que está a situação da Ematerra, e o Hugo. Então, eu vou dividir. Como eu falo pouco, eu divido a palavra com os dois. Primeiro, dizer para todos aqui, que eu já até falei para a imprensa, o Sindicato de Engenheiros, nós não temos medo de defender a engenharia, seja ela qual for. Nós não temos orgulho de ser engenheiros, mesmo sabendo da nossa limitação no Brasil. Nós somos muito limitados. Acho que as pessoas precisam de reconhecer. Se nós não tivermos essa humildade, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não temos poder. Vamos dividir em três lugares. Nós não temos poder no governo federal. nós não temos poder no governo estadual. Nós não temos poder no governo municipal. Precisa de exemplos? Eu vou dar. As secretarias de infraestrutura de nenhum decisório que eu falei têm engenheiro. Têm engenheiro comandante. Então, esse desprestígio é por causa da nossa não unificação, da nossa desmobilização. Quem tem poder, vem aqui na Assembleia. Não é culpa do Ricardo, não. O Ricardo tentou me ajudar várias vezes, não conseguiu. Quem tem poder, vem aqui e consegue tudo. Consegue aumento de salário, consegue plano de cargo e salário, consegue aumentar cargos nas empresas, no judiciário, no Ministério Público, cargo de recrutamento amplo. Não estou reclamando, não. Estou falando que consegue, porque tem poder. Nós não temos poder, ou nós vamos mobilizar, ou nós vamos ficar chorando, gente. Nós vamos mobilizar, ou nós vamos ficar chorando. Então, a primeira fala minha é essa, nós precisamos de mobilizar, a engenharia não tem muito poder, temos pouco poder, e só vamos conseguir com humildade, com muita luta, nós não vamos conseguir muita coisa. Eu vou repetir o que eu falei ali para a imprensa. Só para vocês terem uma ideia, hoje de manhã, eu vim para cá, escutando a rádio, estavam debatendo lá a concessão da BR-040. Isso já faz século, já faz ano 2014, 2013. E eles, debatendo, obviamente, eles não vão no ponto. Discutindo que a concessionária quer uma indenização por ter ficado lá tantos anos e não ter cumprido o contrato, que isso é um absurdo. Mas eles não discutem o absurdo da legislação. A imprensa nunca foi lá falar, debater, que não deveria ter homologado a licitação da BR-040, com desconto de 70%. A lei permite, a lei permitiu dar uma homologação, deixar uma empresa, cuidar de uma estrada, com 70% de desconto. Essa é a lei brasileira, companheiros. Essa é a lei brasileira contra a engenharia, contra a matemática, contra a física, contra qualquer coisa. Mas não é contra o mundo jurídico, porque o mundo jurídico permite, o mundo jurídico permite que você homologa uma licitação com 70%. Se o lucro é 10%, como é que a pessoa dá 70%? Mas a lei nova de licitação, aquela maravilha que foi feita, a lei 14.100, todo mundo que repete, 866 não prestou. Agora 14, 133 não vai prestar também, não. Essa lei é 25% de desconto, se o lucro é 10%, aonde está o milagre? Eu estou dando esse exemplo porque eu acho que ele é gritante. Eu podia dar vários exemplos. E dizer também que a luta da EMATER, agora eu vou voltar mais para a luta da EMATER. A engenharia, não vou continuar, só mais um ponto aqui. Como que nós... Eu fui em um debate esses dias do CREA e as pessoas falavam lá que o engenheiro ganha mal é porque a engenharia vai mal no Brasil. É um pouco verdade. O desenvolvimento, a infraestrutura tem pouco dinheiro. Mas o agro bombou. Quantos anos com o agro está, como diz a imprensa, bombando no Brasil, desenvolvimento, produzindo alimento, produzindo carne, produzindo tudo. E os engenheiros da EMATER, da EMBRAPA e da EPAMIG são desprestigiados. Então, quando não tem desenvolvimento, nós não somos prestigiados. Não pode dar um aumento para o DR porque não tem dinheiro. Não pode dar aumento para os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura porque não tem dinheiro para a infraestrutura. e o agro que bombou? Não tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro. Então, gente, eu acho que a gente tem que começar a disputar o recurso. Nós temos que disputar. O Ricardo falou muito bem. Se a gente não disputar esse recurso, nós não vamos ter aumento. Nós não vamos ter dignidade. Eu acho que a gente precisa de fazer isso. Eu vou dar os meus exemplos de minha vida. No Estado, eu não consegui muita coisa, mas na Prefeitura, nós fizemos um plano de carga de salário na SUDECAP, com muita luta. Eu entrei em 99% na SUDECAP e em 2008 estava implantado um plano com salário mínimo profissional, com salário mínimo para engenheiro e arquiteto. E até hoje, tem um plano que reajusta o salário de 2 em 2 anos, 3%. Com muita luta, mesmo estando na gestão, a gente disputou recurso junto com os nossos colegas da administração, para poder valorizar a engenharia. O PAC está aí. Antônio Carlos foi duplicada, Cristiano Machado foi duplicada, Via 710 foi duplicada, Vila São José foi feita, bilhões, mais de uns 2 bilhões de investimentos, e hoje ainda tem algum. Porque você tem que valorizar a engenharia. Você tem que valorizar. Se a gente não disputar, então, aí eu vou finalizar e colocar a minha proposta. O Ricardo queria uma proposta. A única viabilidade que eu vejo, os engenheiros da Maté, nós estamos judicializados. A Lorena vai falar, está na justiça, para defender aquilo que é a lei, o salário mínimo profissional. A única solução que eu vejo é o plano de cargo e salário. O novo, se for para fazer proposta, é um novo plano de cargo e salário. não adianta a gente querer 10% de aumento, 20% de aumento. Não resolve isso. Não resolve. Quando eu estava na prefeitura, os engenheiros pediram ao governador, o Primentel, era prefeito, pediram aumento de 30%. 30% de 4 mil, quanto dá? 1.200. O Primentel falou, não, não dou, não, não dou 30%, não, dou 2 mil reais de abono. Dou 2 mil. Provamos uma lei de 2 mil reais. Era muito mais do que 30%. Então, a solução que eu proponho é o novo plano de cargo e salário. Porque aí você equilibra o reajuste desde que ele seja seguido, porque se estiver lá, que vai ter reajuste de plano horizontal de 3 em 3 anos, e não aumentar, não resolve. Não vai resolver o problema. solução para melhorar, dar dignidade aos engenheiros, agrônomos, não é só aos engenheiros, não, aos funcionários, aos técnicos, é o novo plano de cargo e salário. Ele sendo implantado, aí sim, viabiliza, sim. Aí viabiliza, por quê? Você vai colocar no patamar, você começa com um salário, com um engenheiro novo, com um salário mínimo profissional. Por que não? E fazem uma progressão. eu acho que a solução é um plano de cargo e salário, se a gente está querendo discutir solução. Então, Ricardo, eu queria agradecer muito, dizer que toda vez que precisar da engenharia, eu estaria aqui. A engenharia é muito importante. Porto Alegre, agora, é lembrado da engenharia, sabia que eles lembraram da engenharia? Vocês sabiam que eles acabaram com o órgão lá que cuidava da limpeza urbana? Você sabia que eles acabaram com o órgão que tinha dois mil funcionários, que cuidava das inundações de Porto Alegre? Isso você não vai ver na imprensa, pode ir lá. Entendeu? Acabaram com o órgão, mandaram embora, igual aqui, está acabando, vai acabando, vai acabando com os órgãos todos, vai desprestigiando os órgãos. E agora, como é que faz? Agora, como é que faz? Como é que você vai construir Porto Alegre com a lei? Ah, não consegue construir Porto Alegre com a lei? Você vai ter que usar o que a lei diz, obra emergencial, enfrentando todo o Brasil, porque todo mundo é contra a obra emergencial, todo mundo é contra. Como é que você faz um projeto que vai demorar dois anos, um projeto bem feito? Como é que você faz uma licitação que vai demorar um ano? E as pessoas precisam amanhã da obra, precisam aqui seis meses da obra, lá vai ter que usar o artifício de obra emergencial. Sinto muito os puros, os puros brasileiros, aqueles que querem a pureza, vai ter que fazer emergencial ou então o povo vai continuar inundando. Não vai ter solução, não dá tempo. E isso a engenharia resolve. A engenharia resolve, se quiser, ela resolve. Já tem estudo lá, já tem estudo, sabem de tudo, os engenheiros sabem de tudo o que acontece lá, as ideias já estão prontas, mas precisam da decisão política que nós somos fracos. Nós não temos voz do Brasil. Eu vou, enquanto tiver condição, de defender engenharia. Dia, ontem, domingo, eu larguei, eu assinei um PDV da Coab, depois de 43 anos e nove meses, não sou mais funcionário, já estou livre e esse tempo livre meu para falar sobre engenharia. Defender os engenheiros e eu vou falar de novo. Se não mobilizar, não precisa ter medo, não. Ah, o mundo mudou. Ah, o mundo mudou. Mas se nós não mobilizarmos, engenheiros da matéria, se os 500 engenheiros, se não mobilizar, vai ser muito difícil. eu posso dar alguns exemplos meus. Eu fui demitido da Coab, com de greve, mas voltei porque tinha mobilização. Se não tivesse, eu estava no lixo hoje. Se não tivesse, eu estava no lixo. Quando me mandaram embora, a Coab parou. Naquela época, nós tínhamos algum prestígio, hoje nós não temos, não. Mas, na época, a Coab parou e devolveu. Foram lá na Secretaria de Governo, deputados ajudaram, deputados ajudaram, vários, e eu voltei e continuei. Fiquei 43 anos e nove meses, lutando. Então, a gente não pode ter medo da luta, não. Gente, muito obrigado, Ricardo. Eu queria deixar a Lorena falar aqui um pouquinho sobre a ação judicial, que acho que é fundamental, e o Hugo colocar a síntese para a diretoria da EBATER poder responder. Ok? Pode, Lorena? Pode, Ricardo? Obrigado, Murilo, pelas considerações, por toda a explanação e dando seguimento à sua fala. Nós vamos convidar aqui também para poder registrar a presença e convidar para fazer uso da fala o Hugo Flores Fernandes, também diretor do CENG, EMATER, e a Lorena Carolina Dias Cardoso de Oliveira, advogada do CENG, para contribuir com o debate. Com gentileza. Obrigado. 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 e passo a fazer uso da palavra à senhora Lorena Carolina Dias Cardoso de Oliveira, advogada do CENG. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, na pessoa do deputado Ricardo Campos. Agradecer a oportunidade. Também parabenizar a todos que saíram de tantos locais de Minas Gerais e que estão presentes aqui. Muito obrigada também. Sei que é difícil, num dia, em plena terça-feira, conseguir fazer isso, mas eu sinto que cada um de vocês que estão aqui estão representando cada um dos engenheiros da EMATER. Porque, sim, vocês são os engenheiros, não é? É muito importante a gente ressaltar isso a todo momento. O Murilo, visionário como é, já foi lá na frente com a proposta dele, mas eu queria dizer que, antes da proposta que o Murilo colocou, que eu acho muito pertinente, e é o caminho que nós já traçamos aqui em Belo Horizonte, em vários outros municípios também, sem dúvida nenhuma, o plano de cargos e salários é um caminho da valorização, mas a gente precisa percorrer um caminho longo. Eu digo que a gente já, o nosso caminho já é bastante vitorioso, porque, quando nós fomos procurados pelos engenheiros da EMATER, que já estavam cansados, cansados, não exaustos, vamos colocar assim, da desvalorização, da falta de representatividade, o CENG logo procurou a EMATER. Então, antes a gente, é importante também a gente colocar esse ponto, que, antes de judicializar a questão, nós estivemos, eu mesmo estive em várias oportunidades na EMATER, para que a gente conseguisse conversar, porque, antes da gente chegar a ter um plano de cargos e salários, a gente precisa, primeiro, conseguir negociar na EMATER. Então, a gente tentou, fomos na empresa, e aí conversamos com a empresa, não tivemos sucesso. Eu diria para vocês que a EMATER é uma das... Eu falo que, de cabeça, agora eu não consigo me recordar. O CENG negocia em todos os cantos de Minas Gerais de uma empresa que tenha um único sindicato, sindicato de estimação, que é o CINTER. Nós tentamos negociar, negociar, não conseguimos. Depois, tentamos, junto ao CINTER também, a empresa disse, olha, se o CINTER concordar, como se o CINTER fosse, então, dono da EMATER, se o CINTER concordar, vocês podem entrar aqui na EMATER. Nós, cordialmente, fomos até o CINTER, não é, Murilo? Estivemos lá, não conseguimos também. Fizemos aí várias reuniões com o CINTER e também falou, não, nós que representamos os empregados aqui. E aí, diferentemente disso, então, a gente procurou, sim, depois a gente não conseguir, aí, via conversa, realmente, como deve acontecer, a gente judicializou a questão. Eu só estou trazendo esses fatos para que fique muito claro isso, que o CENG, primeiro, então, procurou a empresa para depois judicializar a questão. A gente só judicializou porque realmente não teve conversa, não foi possível. E aí, em 2022, então, nós judicializamos, tivemos, então, um caminho muito vitorioso até aqui, nós já temos decisão favorável, reconhecendo que os extensionistas agropecuários, dois, são, sim, engenheiros. A gente tem, e é importante ressaltar, que a gente tem a exigência do curso superior de engenharia para exercer esse cargo, a gente tem também a devida inscrição no CREA, inclusive a regularização, a empresa cobra essa regularização de vocês, os autos, o processo, nós temos provas disso. A gente tem também as ARTs, então, vocês fazem projeto técnico, porque vocês, diferentemente do que a empresa diz, para ser extensionista agropecuário, dois, um administrador não pode ser. Nós precisamos denunciar isso aqui. É muito importante isso. Engenheiro faz projeto técnico, engenheiro tem que ter inscrição no CREA. Então, a gente parte desses princípios para chegar onde o Murilo quer, a gente precisa primeiro passar por toda essa trajetória, e nós vamos chegar. Porque eu tenho certeza, como o Murilo falou, nós não temos força, mas nós temos importância. infelizmente, a empresa que não percebe isso, ela sofre muito, porque a empresa que precisa tanto da engenharia no estado de Minas Gerais, não reconhecer que ela tem engenheiros de fato, isso é lamentável. E aí, a justiça precisou reconhecer para ela isso. Eu vou pedir licença, só para citar alguns meros trechos aqui do Acórdão. Acórdão. A gente já tem, a gente já está no TST, nós tivemos, então, deputado, várias ações, nós fomos dividindo em grupos, e aí nós temos a primeira ação, que é essa de 2022, que já está no TST, a qual nós fomos vitoriosos, e eu separei alguns trechos aqui que eu achei muito importantes, porque eu falei, independente da fala que eu falo, porque vai parecer que foi o Senge que falou, e a Lorena. Mas não, são partes do Acórdão. Vou citar para vocês. Independente da denominação conferida pela reclamada, que é mater, é certo que há, na recorrente, empregados habilitados como engenheiros, quem exerce a atividade privativa da categoria. Aí que eu falei. Já está reconhecido. A empresa só não reconhece se ela não quiser, porque a justiça reconheceu. O autor colacionou, que foi o Senge, edital de concurso público realizado em 2004, no qual consta a exigência de curso superior em engenharia e agronomia, engenharia agrícola ou medicina veterinária para o cargo extensionista agropecuário 2. Também é exigido diploma em engenharia, entre outros, para o cargo de assistente técnico. No documento, aí cito o número do ID aqui, é solicitado aos profissionais, a EMATER solicita, que está solicitando, com registro no CREA, o envio de cópia do boleto e o comprovante do pagamento da anuidade no CREA. E aí a gente tem também projetos técnicos inúmeros dentro dos nossos processos. E aí a gente fala que a lei 4.950-A aplica-se aos empregados da EMATER, está claro também, aplica-se, o PISO, hoje é 10.302, que a RÉ, que possui um diploma em engenharia e que atua como engenheiros. Observo que a existência do plano de cargos e salários da reclamada não impede, não impede, o reconhecimento do PISO salarial, devendo prevalecer a condição mais benéfica ao trabalhador, consoante ao princípio da norma mais favorável. Assim, a lei 4.950-A do engenheiro é obrigatória. A gente tem também a alegação da empresa, que é o que eu acho que ela vai falar aqui depois da minha fala, da violação dos artigos da Constituição, artigo 37. A gente também já tem decisão disso, que fala o seguinte, o PISO salarial fixado pela lei 4.950-A não se aplica aos empregados, ele diz, a administração pública autáquica e condicional, o que não é o caso da reclamada. Não é o caso da Ematerra. Para ela, ela se aplica. E aí, a gente tem aqui também, muito importante, que fala que, com efeito, se a RE fosse, de fato, pessoa jurídica de direito público, deveria ter servidores estatutários. Tem alguém aqui que é estatutário? Todos aqui são seletistas. Em observância, regime jurídico único e não empregados. E aí, eu achei fantástico isso aqui do acórdão, da 11ª turma, que fala assim, o que a reclamada pretende é o melhor de cada regime, em detrimento aos direitos dos seus empregados, o que não se admite. E aí, a empresa, não fosse suficiente o acórdão, ela embargou a decisão para falar que não tinha ficado claro que o CENG era o representante legítimo de vocês que estão aqui, de todos os engenheiros, não só o que são aqui, de todos os engenheiros da EMATER. E aí, os embargos falaram o seguinte, que, para essa análise que a empresa apontou, acrescentou na fundamentação que os empregados da EMATER, habilitados como engenheiros que exercem a atividade privativa da categoria, pertencem à categoria diferenciada, sim. São representados pelo CENG, portanto, nos termos do artigo 511, parágrafo 3º da CLT. Então, eu quis trazer esses trechos aqui para vocês porque eu poderia falar tudo isso, mas, não sou eu que estou falando isso. A gente já tem decisão. Primeira, segunda e terceira instância. A empresa agora está com um agravo no TST que não vai ser provido e só realmente na tentativa de ir até onde ela possa recorrer, porque nós já somos saudiosos. a empresa, inclusive, já poderia estar negociando com o CENG, já poderia ter, com base nessas decisões, a empresa já poderia ter chamado o CENG para negociar. Porque são questões, apesar da empresa colocar tudo num único bojo e nós já termos reconhecido a legitimidade do CENG, são questões distintas. Existe, sim, o salário mínimo profissional, que vocês, nós já somos vitoriosos aqui, vocês já têm direito ao piso, a empresa, ela deve cumprir a lei, está recorrendo ainda lá em Brasília, mas nós vamos ter um desfecho disso rápido, eu acredito muito nisso, já é um processo que foi bastante célebre, eu sei, para quem está aguardando, uma vida por essa valorização, parece que está demorando, mas é bastante célebre, nós entramos em 2022 e já estamos lá no TST. A empresa já poderia ter chamado com base nessas decisões o CENG para sentar na mesa e negociar. E aí fica a pergunta para os representantes da empresa, por quê? Por que o CENG não está negociando? Por quê? Já com essas decisões, já com o reconhecimento dos engenheiros de matéria, porque mais do que decisões judiciais, nós temos o reconhecimento dos engenheiros de matéria. Então, eu queria só deixar mesmo e colocar esses pontos para vocês, dizer que o CENG, nós vamos continuar, nós vamos persistir, nós vamos entrar com quantas ações judiciais forem necessárias, mas o que a gente quer, em primeiro lugar, é a valorização de cada um de vocês que está aqui e o reconhecimento. Não tem empresa de engenharia que dê frutos sem a valorização daqueles que constroem a empresa todos os dias. Obrigada. Obrigado, doutora Lorena, pela explanação e também por trazer um entendimento ao público sobre a situação que nós estamos debatendo aqui. De antemão, eu já informo ao público e também aos nossos parceiros aqui da mesa que todas as considerações trazidas, esse deputado, esse mandato, já irá encaminhar vários requerimentos para que, além do ponto de vista do arcabouço jurídico que está sendo tratado, além das tratativas administrativas que o CENG, que também as entidades dos engenheiros como a Sociedade Mineira têm tratado com a EMATER, essa casa, ela quer a resposta clara e objetiva dos encaminhamentos. E aí, eu até valorizo muito o trabalho da gestão da EMATER do ponto de vista das pessoas. Eu conheço o Vitória há muitos anos, o doutor Cláudio também, e acredito que muito daquilo que não tem sido cumprido, na maioria das vezes, não é a vontade deles, não, gente. é porque nós temos seis anos de governo, que nesses seis anos de governo, o que nós temos visto aqui em Minas Gerais é o sucateamento da máquina, é o sucateamento da EMATER, do IDEN, da EPAMIG e tantos outros órgãos que todos os anos nós sofremos aqui a labuta para tentar valorizar as carreiras e o Estado, mais uma vez, deixa de lado. Então, eu deixei claro aqui para o Vitório, para o doutor Cláudio, o nosso respeito aos profissionais, às pessoas que são, mas nós sabemos que a direção da EMATER hoje, ela tem um alinhamento direto com o governo que, se deixar, ele quer fazer com a EMATER o que ele quer fazer também com a Copasa, com a CEMIG, que é sucatear, que é privatizar, mas uma coisa eu tenho observado, viu, Murilo? A qualidade do serviço, a qualidade do atendimento e a força e a forma com que vocês tratam o cidadão mineiro faz com que realmente o cidadão lá em São João da Ponte, lá em Manga, lá em Espinosa, eu conheço os nossos trabalhadores da EMATER em cada cidade, valorize cada um de vocês. Então, antes de começar essa audiência aqui hoje, vários prefeitos me ligaram, várias pessoas me ligaram para que nós pudéssemos dar o apoio. Então, doutora, então, Murilo, parte do que vocês estão colocando, nós vamos colocar em requerimentos para que o Estado também não se omita, para que a Advocacia Geral do Estado tome providências, porque a EMATER, por mais que ela é uma empresa pública, ela tem um dono, é o mineiro, o patrimônio é do mineiro. E aí, quem responde pelos mineiros hoje, infelizmente, é o governador que está aí hoje há seis anos só enrolando o povo e só tentando sucatear a máquina pública. Então, dando seguimento aqui para poder abrir mais o debate, eu vou pedir também, gente, até para não alongar muito nas falas repetidas ou no risco de não ter encaminhamentos, para que nós sejamos breves. Então, nós vamos dar um prazo, não vou colocar minutos aqui, não, mas quando a fala estiver muito estendida, nós vamos pedir para concluir. Vou passar a palavra agora para o Hugo Flores Fernandes, também diretor do CENG, aqui a pedido do uso da palavra do Murilo Valadades. Funcionado, é MATER. e também servidor da MATER. Bom dia a todos. Obrigado, deputado, pela audiência. Deputado Ricardo Campos, os engenheiros da MATER não vão esquecer o empenho do senhor em marcar essa audiência. Ela é muito importante para nós. Obrigado ao Vitório, ao Cláudio, pela presença, Abílio, doutora Lorena, Murilo, obrigado a todos, obrigado a todos os funcionários da MATER que estão aqui hoje. Essa audiência é um marco histórico para nós. Nós sempre quisemos fazer uma audiência, tentar mostrar para a sociedade mineira o problema que os funcionários da MATER, no que tangem nós, os engenheiros, passamos, não temos um cumprimento da lei em relação ao piso, não é pago, estamos sem plano de carreira, tem um acordo que o Sinté fez que não atinge todos os funcionários, então, eu, pessoalmente, não tenho plano de carreira hoje vigente. A maior parte dos colegas engenheiros não têm plano de carreira. Não ganhamos insalubridade, apesar de estar expostos a febre maculosa, agrotóxicos, não temos nem 1% de insalubridade, como deveríamos ter 40%. Temos problemas de condições de trabalho, não são em todos os escritórios, tem escritório que tem carro novo, que tem o equipamento adequado, que tem ar-condicionado, porque tem escritórios que são quentíssimos, lugares que a temperatura ambiente chega a 45 graus e não tem o ar-condicionado. Então, assim, eu sei das dificuldades que o Estado passa nos últimos seis anos, eu sei das dificuldades que a empresa passa, eu sei que não é culpa do gestor, porque o gestor, ele está ali com as ferramentas que lhe são entregues e com os recursos que são disponíveis a ele. Mas precisamos de tentar sentar para conversar. Infelizmente, como a doutora Lorena bem disse e deixou claro, a empresa não senta para conversar com o CENGE, e o CENGE é hoje o principal representante dos engenheiros. Tem várias ações sobre vários engenheiros, tem uma ação para todos os engenheiros em relação à letra que faz parte do plano de carreira, que não é cumprido na sua integralidade ou não é cumprido da forma que deveria ser cumprido. Então, assim, eu peço a todos os representantes aqui da empresa que tenham sensibilidade para que a gente possa começar a sentar para conversar. A gente não queremos impor nada, nem temos condições de fazer isso, mas precisamos conversar. Não há diálogo. Como a doutora Lorena bem disse, foi procurado o CENGE, o CENGE procurou a EMATER, e, infelizmente, como não tem diálogo, está sendo ajuizado, 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 e eu acho que o caminho é sempre o diálogo. É uma pena que a gente não consiga. Eu faço um apelo a vocês, que levem isso ao Otávio, ao presidente, para que a gente possa começar a sentar com a EMATER para dialogar e tentar resolver esses problemas. Eu acho que a proposta do Murilo é válida. Talvez a gente rever o plano de carreira para tentar atender, esmiuçar ele melhor e atender melhor as demandas que mudam através do tempo. Eu acho que a proposta do deputado Ricardo Campos de envolver o governo federal no que tange o dinheiro que já é repassado e outros valores que possam ser repassados de apoio do governo federal à agricultura familiar, tange esse ano os funcionários da EMATER de forma geral, não só nós, os engenheiros. É importante. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos aqui por ter vindo e pela oportunidade de estarmos aqui. obrigado, Hugo, pelas suas considerações. Isso que eu ia falar aqui agora, gente. Eu ia colocar aqui, gente, o espaço de audiência pública é um espaço aberto, franco e amplo da democracia. Então, nós temos o direito de falar o que nós acreditamos que é possível ser apresentado como proposta, de colocar os problemas, de ouvir também das partes aquilo que tem sido feito para reparar e, mais ainda, de encaminhar esse propósito de solução. Então, nós temos que aplaudir de um ao outro os nossos colaboradores porque a luta para os mais de 500 que não puderam estar aqui presentes e para os mais de 20 milhões de mineiros que são atendidos com o trabalho da EMATER é muito árduo, é uma luta muito árdua. Então, essa audiência aqui hoje tem um simbolismo, Murilo, de trazer um debate daquilo que não se discute, e que fica meramente dentro de salas, em ar-condicionado, mas que aqui hoje está sendo exposto a todo o povo mineiro, as mídias sociais da Assembleia, do nosso mandato, estão divulgando aquilo que ninguém muitas vezes sabe e todo mundo acha, como Murilo colocou, que engenheiro da EMATER deve ganhar rios de dinheiro e presta um serviço de má qualidade sem saber nem sequer que tem lugares que, se não for a emenda parlamentar, não chega um veículo para a EMATER. que, se não for a prefeitura abrir mão de um veículo para um outro serviço dele, o técnico da EMATER não consegue cumprir um trabalho. Então, é importante, sim, essa valorização da fala de vocês e que nós vamos abrir aqui também para a EMATER, também para o governo do Estado, para poder fazer as considerações. Mas, avançando o nosso debate, eu quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Emílio Elias Moncherec, filho, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos de Minas Gerais. Bom dia a todos. Senhor deputado, senhores membros da mesa, muito obrigado. Senhores, eu esperei tanto tempo para falar, muitos anos. eu trabalhei na ACAR de 71 a 74, trabalhando no jipinho verde do ACAR. Depois, passou a EMATER. Naquela época, o engenheiro agrônomo valia muito, muito mesmo. O salário, eu não diria que era excelente, mas era bem razoável. Dava para a gente pagar as contas. Mas o que eu quero dizer é mais do que isso. Que eu pude ver e continuo vendo que o trabalho dos colegas da EMATER ajuda a eleger muito vereador e muito deputado. Eu estou sendo claro. E por que não ter o retorno necessário? Primeiro. Segundo, a Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos completa 90 anos este ano. Até ontem, eu fui presidente durante 14 anos. E hoje, eu estou estreando como vice-presidente nessa coisa aqui. E dizer para vocês o seguinte, quero ir mais à frente e pedir permissão até para me alongar alguns minutos. Nós temos uma tabela de honorários profissionais que tem, brincando, brincando, 300 atividades do engenheiro agrônomo e como calcular cada trabalho em horas trabalhadas, base de salário mínimo, tudo isso. E aqueles colegas dos órgãos oficiais estão incluídos nessa tabela. Porque são, antes de serem extensionistas, como se chamava na minha época, eles eram, inclusive, engenheiros agrônomos. Quando eu fui contratado, eu fui contratado como engenheiro agrônomo. O tempo passou e como engenheiro agrônomo de campo, que é o meu caso, não fica velho, eu não fiquei. Há 10 anos, eu fui para o conselho de administração da IMATER, representando a Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos. Era a época do presidente Roseno e do Eio, do ex-prefeito de Montes Claros. Já naquela época, nós questionávamos plano de cargos e salários, PDV, e mais ainda, um caminho de carreira para cada colega e como seria a trajetória dele. E todas as vezes que a gente colocava isso, a resposta não vinha, até que foi acertado um PDV que alguns colegas, eu não quero citar o nome aqui, aderiram. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu não sei como é possível um governo de qualquer lugar que seja, e aqui eu não estou sendo político, eu não estou sendo nada. O que eu quero dizer, primeiro, é o agro que segura este país. Senhores, eu tenho 50 anos de carreira, continuo sendo profissional de campo, espero não estar velho, porque extensionista que vai para o campo e bota a mão, desculpa a expressão, até em esterco, como é o meu caso, não fica velho, ele trabalha para o bem dos outros. Muitas vezes não é para o bem dele, é para o bem dos outros. Aí, o que eu pude ver? E para eu ser justo, eu queria depois ouvir a posição da diretoria, porque quando eu era do conselho, eu levantava esses aspectos lá. E tem mais, queria pedir que os colegas a EMATER acionasse mais a Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos, porque lá é a casa dos Engenheiros Agrônomos também. A ESMEA deve muito à EMATER, mas a EMATER em épocas mais difíceis, deveu muito à ESMEA, nas épocas de crise, governo de 20 e tantos anos atrás. Mas o que eu queria colocar para os senhores é o seguinte, a valorização profissional, se ela não existir, o salário correto, o pagamento correto e a valorização social dos nossos colegas da EMATER, da EPAMIG, olha, que eu sou quase fundador da EPAMIG, quando eu entrei eu estava com um ano só. Tinha muita coisa para contar mais para vocês, mas o que eu quero falar bem claro é o seguinte, o trabalho, como eu disse ali antes para a TV Assembleia, o trabalho dos colegas da EMATER em qualquer lugar que eles estejam, primeiro, é um sacerdócio, só falta vestir a batina na gente, que é essa camisa verde aí que vocês têm, que eu quero comprar umas 20 para mim e passar a usar. Segundo, o local onde a gente trabalha, por mais longínquo que seja, a população que se beneficia reconhece o valor dos colegas. Outra coisa básica, básica, e muita gente parece que não vê isso, para ser contratado como extensionista, existem três modalidades, uma delas que eu diria a mais frequente, é ser engenheiro agrônomo, e sendo engenheiro agrônomo precisa ter as prerrogativas e as vantagens e a realidade de que todo engenheiro agrônomo tem, pelo currículo profissional dele, pela legislação dele, pelo sindicato de engenheiros, pela sociedade mineira dos engenheiros agrônomos. Eu sei que eu sou suspeito para falar, porque eu sou da casa, eu sou cria da casa. Eu andei naquele ripinho, que não é do tempo de vocês, e nos fusquinhas, eu entrava em oito a dez granjas todos os dias. Eu não almoçava, senhores, eu comia o que tinha por lá. Era um café naquele bule que vocês conhecem bem, rodeado de moscas, aquela xicrinha, ó doutor, come isso aqui e tal. Às vezes era uma vaca que eu não sabia se estava com bucelosa, lá eu bebia aquele leite espumando e tal. Os senhores sabem o que eu estou falando. E tem mais, a IMATER não trabalha só com agricultura familiar. Isto não é verdade. Tem colegas em diversos locais que entram em grandes propriedades para resolver o problema. Na minha época, isso era chamado comando, porque tinha um negócio da guerra do Vietnã que chamava os comandos verdes, era o nosso. Nós saímos para o campo, desculpe a expressão, para quebrar o pau e resolver a parada. E os senhores sabem o que eu estou falando, porque os senhores resolvem isso também. Então, acionem mais a sociedade, usem a tabela de honorários profissionais, que é modelo para o Brasil inteiro. Está à disposição dos senhores, podemos entregar. Mas, antes de tudo, eu queria dizer, eu esperei pelo menos dez anos para dizer isso para os senhores. E sou muito grato, senhor deputado, por dizer isso, porque, na essência, desculpe, eu continuo sendo extensionista. Obrigado. Obrigado, senhor Emílio, pelas considerações e por trazer esse breve relato da luta da vida toda. E é o que o senhor colocou. Os tensionistas, que são engenheiros agrônomos, que são técnicos, agrícolas, que contribuem para que o agro e a agricultura familiar prosperem no nosso Estado, nem sempre tenha a valorização que o próprio Estado deveria dar. E nós esperamos poder reparar de alguma maneira isso. Então, pode ter certeza que essa audiência aqui hoje, ela não será em vão, não. Ela é o início de uma luta daquilo que nós estamos pactuando. E aí, nós sabemos bem que a EMATE vai trazer as suas considerações, que a atual diretoria da EMATE vai trazer os problemas que enfrenta em função da não priorização do governador, para que nós possamos avançar com tudo aquilo que achamos que é necessário e, principalmente, que cumpre o direito estabelecido na Constituição. Então, dando seguimento ao nosso debate aqui, eu quero fazer, quero convidar para fazer uso da palavra agora, ele, que é uma grande liderança lá dentro da EMATE, um grande servidor, que sempre tem tido boas parcerias conosco. Para vocês terem ideia, eu sou vice-presidente da comissão, eu estou como vice-presidente da comissão de participação popular, mas, antes de exercer o mandato eletivo, nós estivemos aqui na coordenação do mandato do deputado Vigílio Guimarães e, nesses últimos seis anos, pelo menos, enquanto o mandato do deputado Vigílio e agora o nosso, nós temos encaminhado várias ações em conjunto com a EMATE, mas de ação de emenda parlamentar, que é a única forma que o governo tem trabalhado hoje. Tem cidades, Murilo, que o governador tenha coragem de visitar para contar que ele lava prato, que ele mora de aluguel e paga com recurso próprio, que a nossa emenda parlamentar foi mais efetiva, teve mais ação do que a própria ação do governador. Então, a EMATE tem sido um braço das ações das emendas parlamentares, eu agradeço muito à diretoria da EMATE por isso, com relação aos kits de irrigação, com relação aos microtratores, aos tratores de implementos agrícolas, que ajudam nos arranjos produtivos. E aí, doutora Lorena, a senhora me trouxe uma atenção aqui que eu fiz questão de anotar e vou encaminhar nos nossos requerimentos. Nós executamos, hoje, Murilo, mais de R$ 50 milhões por ano de ações através da Codevasf, no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, no noroeste, através também de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Guedes, que é o nosso grande aliado, do senador Rodrigo Pacheco, e para todos os nossos projetos lá, para levar água para as comunidades rurais, para levar um arranjo produtivo para a comunidade rural. A exigência da Codevasf é um projeto assinado pelo engenheiro da EMATER. Então, o órgão federal só referencia a execução orçamentária com a EMATER atestando. Às vezes, a prefeitura também. E a prefeitura não tem um engenheiro agrônomo, não tem um técnico com capacidade. E aí ela vai na EMATER. Então, por si só, a própria política pública já condiciona. Então, acho que esse debate que hoje traz esse resgate também histórico das ações para nós sabermos que está tendo algum erro aí que tem que ser reparado. E aí nós acreditamos que há um consenso por parte da diretoria da EMATER de que isso tem que ser reparado e aí nós vamos saber da parte deles como é que nós vamos tratar isso. Então, quero convidar para fazer uso da palavra o doutor Cláudio Augusto Bortolini, diretor administrativo e financeiro da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, representando o doutor Otávio Martins Maia, diretor-presidente da EMATER. Bom dia, deputado. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando com os colegas sobre esses problemas evidentes. Um abraço ao doutor Murilo Valadares, aos parabéns pelos seus 40 e tantos anos de serviço público e a gente sabe da sua importância para a engenharia, várias obras que o senhor acompanhou. Doutor Emílio Mucherec, amigo da EMATER, falou aí da CARES, foi do Conselho de Administração. Doutora Lorena, a qual a gente respeita, não é, doutora Lorena? A senhora sempre foi ouvida, acontece que tem decisões que não são passíveis de serem tomadas, mas a senhora sempre será bem-vinda lá na nossa casa. O Vitório aqui, meu amigo da diretoria, trago um abraço, Ricardo, da sua amizade com o presidente Otávio, o Gelson, eu e o Vitório, o Hugo representando os colegas, o Valmissonei está aqui, meu assessor jurídico, a Renata está aqui, gerente de recursos humanos, para a gente tentar dirimir sobre algumas coisas que eu fui anotando. e é importante falar um pouco da EMATEM, falar para vocês, doutor Murilo, que eu tenho muito orgulho de ser técnico em agropecuária e engenheiro agrônomo de formação, e hoje administrar essa empresa que, eu brinco que se tiver cinco empresas melhores no país, nós com certeza estamos entre as cinco, com todas as dificuldades. Então, hoje, a empresa, ela investe, o governo, a empresa administra, investe, eu falo que investe, não gastam um milhão de reais por dia, corrido. Então, assim, é um orçamento que a gente executa de 365 milhões de reais. E aí, já agradecer, deputado, que, assim, muita das coisas tem sido feita, sim, através do aporte de emendas parlamentares, principalmente estaduais. a partir de 2018, os deputados, através de emendas impositivas e também a comissão, como foi bem dito aí, a gente não olha a bandeira partidária, a gente quer o desenvolvimento. Então, foi, sim, investido muita coisa na empresa. E o modelo da Emateria Trabalhar, ele é um modelo único a nível nacional, onde o governo de Minas, e ele participa com algo próximo de 62% desse orçamento, o segundo grande financiador e parceiro nosso, que os colegas que estão aqui sabem, da nossa dependência, dos convênios municipais, os prefeitos, hoje são 812 prefeitos que acreditam na gente, não é, Vitória? E participam com quase 100 milhões de reais, eu acho importante falar esse número, 23%, além disso, nós temos que, como foi dito pelos colegas aqui, foi dito pelo deputado, buscar mais recursos para fechar a conta. E aí eu anotei alguns pontos, deputado, e foi dito aqui, o exemplo da Codevasf é clássico, só passa alguma coisa se a Emateria assinar, e tem que ser a Emateria. O senhor falou muito bem aqui de 2 bi de crédito, muito interessante, o plano agrícola, pecuário, vai ser renovado agora, mas não sai nada no Banco do Brasil se não tiver um técnico, um engenheiro fazendo o que a gente chama de correspondente bancário, porque o Banco do Brasil, ele fez o favor de diminuir o custo dele e passou para o Estado. A Emateria precisa fazer aplicação de crédito, dentre outras coisas. Foi falado aí de sucateamento, a gente tem que entender que é uma empresa que nasceu em 1948 e que teve algumas gestões e outras gestões. Foi dito aí pelo doutor Emílio, quando ele era do Conselho de Administração, foi feito um PDV na empresa, plano de demissão voluntária, sem concurso. Então, o que aconteceu? A gente caiu, deputado, está aqui, de 2.274 empregados em 2009 e, em 2020, a gente chegou a 1.761 empregados. E, assim, nesse governo, nós tínhamos, temos um concurso vigente que termina agora e nós fizemos a manutenção desses empregados. hoje somos 1.780 empregados, 812 convênios, fizemos três ciclos de programa de demissão voluntária. Eu desconheço quem aderiu de livre espontânea vontade e achou ruim. E, nesses três ciclos, saíram o numeral aí do primeiro de 207 empregados, o segundo de 126 e agora estamos com um concurso de 86. Mas contratamos, doutor Murilo, 500 empregados. Aí foi falado questões de sucateamento da casa. A gente tem que funcionar com parcerias e a gente pede e orienta os colegas e o Hugo que negociem com seus gerentes, porque essa diretoria não admite esse tipo de coisa. Não é admissível, a salubridade lá no ambiente de trabalho tem que ser revista. Vocês são testemunhas do que a gente está fazendo, mas só que é muito difícil para você fazer tudo no tempo que é necessário e que a Imater deixou de fazer. A Imater ficou 15 anos sem contratar um empregado. 15 anos. Voltou a contratar em plena pandemia por obrigação da lei que a gente tinha que contratar. Estamos renovando. E aí, assim, materiais também temos que melhorar ainda, concordo, mas hoje todo extensionista tem smartphone com internet, tem notebook, tem computador, veículos. Só em dezembro nós compramos 150 veículos, a nossa frota é de 140, de 1.400 veículos com média de oito anos. O ideal é que fosse de cinco. Mas, assim, muita coisa ficou parada. Vocês estão vendo aí o pessoal de camiseta, mas eu estou na empresa há 26 anos. Foi a primeira vez que eu ganhei, ganhei não, foi colocado para a gente ter o mínimo, as camisas, camisa polo, tal, bota, e por aí vai. Só que a gente sabe que precisa melhorar. Com relação aos engenheiros e aos salários, a gente tem, sim, aí foi a fala do doutor Murilo, hoje somos 555 engenheiros na empresa. a média salarial não atende de fato o que foi dito muito bem pela doutora Lorena com relação à legislação sobre o piso. E somos 491 empregados de nível médio. O doutor Murilo falou muito bem, falou aqui sobre desprestígio, a gente sente isso, mas a gente precisa se unir e aí eu dou os parabéns, viu, Hugo? A diretoria não acha ruim de jeito nenhum a mobilização de vocês, isso é muito importante, isso é democracia. A questão que foi falada pelo doutor Murilo do plano de cargos e salários, o plano de cargos e salários da Emater existe, 1986, naquela época tampava o Guaraná na Antártica com rolho ainda. E não foi revisto. Está sendo, sim, existe uma proposta na Emater de estudo, uma equipe que a gente está estudando e agora vamos, sim, chamar o sindicato para representar. O que a gente fez em relação à discussão com o Senge foi simplesmente dizer para o Senge e para o Sinter que o Sinter hoje é o sindicato da categoria que representa os empregados da Emater com o qual a gente mantém um acordo trabalhista vigente, mas, assim, estamos sempre abertos a poder discutir e estamos, sim, discutindo a questão do plano de cargos e salários. Só que, assim, nós temos que o plano vai gerar um impacto econômico e aí nós temos um dificultador que foi bem dito aqui pelo deputado também, que é a questão da situação fiscal que o Estado se encontra, que é de conhecimento da Assembleia. E aí eu queria falar um pouquinho do governo federal. Eu falei 62% do governo do Estado, financiar emater, 23% prefeitura, 15% receita própria. E aí, deputado, para a extensão rural, fora as emendas, que o senhor tem razão, o plano agrícola e pecuário, que é muito importante, o programa de garantia safra e outras coisas, mas, para a Emater, não vem nada, nada, é menos de 0,5%. E aí nos força a buscar alternativas com os prefeitos, que são os parceiros muito bacanas nossos, e agora é uma tentativa com a Secretaria de Estado e Educação. Nós rodamos dois ciclos e há, sim, alguns questionamentos dos colegas sobre a forma de trabalho. Acontece o seguinte, nós tivemos, a partir de 2016, uma catástrofe, um fenômeno, sei lá o quê, chamado Lava Jato, que as empresas estatais, elas precisaram rever a sua forma de atuar. Então, hoje, a gente é regido pela Lei 13.303, a Lei das Estatais, preza pela transparência, a gente não pode licitar e deixar de comprar nada, então, é muito difícil de administrar. E não consigo saber como é que faz administrar sem ter recurso. Então, a empresa, o governo de Minas, ele mantém os recursos, nós temos os nossos vencimentos, em que, pese essas questões que eu vou falar daqui a pouquinho da justiça, já vou terminar a minha fala, mas nós temos, sim, em 27 anos, nunca, nunca, a Emater deixou de pagar o meu vencimento no quinto dia útil. Nós saímos agora nesse governo, que é um benefício e é fruto da arrecadação dos colegas. a gente tinha um vale alimentação, deputado, que era de R$ 25,00 por dia, hoje ele é de R$ 75,00. Nós fizemos isso durante a pandemia e mesmo durante essa crise fiscal. E isso é fruto, que eu tenho que agradecer aos colegas, da arrecadação que a gente tem lá na ponta. Foi dito aqui pelo Hugo também, as questões de salubridade, nós estamos investindo agora em ar-condicionado R$ 4 milhões. A licitação está pronta, nós vamos começar a compra, agora precisava de R$ 20,00. Eu não tenho R$ 20,00 para investir, mas é um começo. Já falei de veículos, não está bom ainda, tem outra coisa que não foi dita aqui, mas eu queria falar sobre a questão de saúde ocupacional e qualidade de vida dos colegas, deputado. Pela primeira vez na história da empresa pública, tem um programa chamado Programa de Bem-Estar Pessoal, Social, não é, Renata? Onde os colegas podem ter tratamentos de ajuda com profissionais capacitados, capacitados, durante a noite, final de semana, então, a gente está preocupado, sim, com a questão dos empregados. E também, pela primeira vez na história, nunca foi investido, ano passado, a gente investiu R$ 3,5 milhões de reais em capacitações dos nossos empregados. E estamos negociando com o Sintero a questão do acordo trabalhista. E aí, eu queria concluir dizendo à doutora Lorena que ela tem razão nas colocações que ela fez ao respeito. nós temos quatro ações que o Senge está tramitando, que a gente respeita, que envolvem a questão do mínimo profissional. E temos duas ações que envolvem progressões horizontais também. É uma outra questão que, por algum motivo, em 2016, o Estado entendeu que nós, profissionais, e daí não só engenheiros, não teríamos direito às progressões que estão previstas no plano de cargo e salário. Então, o Senge tem duas ações nesse sentido, tem mais quatro envolvendo o mínimo. A gente aguarda a decisão e, assim, tudo o que ela falou ali é verdadeiro. E, assim que sair a decisão judicial, a gente vai cumprir. Por quê? Na situação, deputado, que o Estado se encontra, de regime de recuperação, a gente não pode fazer nada se não for através de determinação judicial. Já visto o que a gente está fazendo agora, nós conseguimos assinar um acordo para quitar parte das progressões que estavam atrasadas desde 2006 e aí foi de livre e espontânea adesão. Tivemos, tínhamos, temos na empresa em torno de 1.200 profissionais que têm direito e 763 aderiram, os demais não aderiram, a gente está recomendando que busque, o Valmussonet está aí, as ações individualizadas ou coletivas para a gente ter a possibilidade de pagar na forma legal dentro da ação judicial. Então, era isso, eu queria agradecer muito a presença dos colegas, a oportunidade e colocar a empresa à disposição para poder estar respondendo alguma coisa que eu não consegui falar, passar para o Vitório também, se quiser complementar. Obrigado. Obrigado, doutor Cláudio, pelas explanações, pelos compromissos também firmados aqui nas falas e por trazer algumas preocupações que nós acreditamos serem do nobre colega enquanto servidor da Dematé e atualmente como diretor. Em dois pontos que me chamou a atenção e que eu acho que todos vão poder colocar aqui também, que é essa questão da vontade de fazer e do governo não querer fazer. Eu acho que correlacionar a Dematé não cumprir as obrigações em função do Estado ter dificuldades financeiras com relação ao regime de recuperação fiscal soa como uma desculpa para aquilo que não foi feito ainda, porque nós ainda não finalizamos o debate nessa casa sobre o que nós vamos avançar do ponto de vista do regime de recuperação fiscal. Aquilo que o governador trouxe em 2019, nós, principalmente os deputados do Bloco Democracia e Luta, combateram veementemente, nós lutamos contra para hoje tentarmos chegar no desenho mais próximo daquilo que vai ser o melhor. e aí nós temos hoje sob a liderança do nosso presidente da Assembleia, sob a liderança do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, um desenho daquilo que pode ser o melhor. E aí, Murilo, nós podemos avançar inclusive com a proposta aqui, Cláudio, para que, nesse fechamento, nessa proposta que a Assembleia vai ter que aprovar, que nós iremos debater aqui nessa casa até o dia 15 de agosto, que nós possamos, por exemplo, colocar a conta que o Estado tem que assumir, seja o Estado de Minas Gerais, seja a União, para reparar a questão da assistência técnica da EMAT, seja não somente dos engenheiros, mas no todo. Porque nós não podemos, Cláudio, sofrer de não fazer uma questão que tem que ser reparada em função do problema que o Estado enfrenta. Nós estamos discutindo aqui uma provável incorporação dos ativos da SEMIC, uma provável incorporação dos ativos da Copasa, uma perspectiva de, a longo prazo, sem ter reajuste salarial, ou, pelo menos, ter ajuste de acordo com a inflação, mas não podemos deixar que essa conta prejudique principalmente o mais pobre. Eu sou o principal defensor de que já coloque na conta também o reajuste do Plano Nacional da Educação, o reajuste da segurança, da saúde, e também dos órgãos que prestam serviço à população que mais precisa. O norte de Minas, de Akitio e Mucuri, graças ao trabalho da EMATER, graças ao trabalho do IDENE, da EPAMIG, do IMA, é que desenvolve o principal arranjo produtivo nosso, que é a agricultura familiar. Então, nós acreditamos, e aí nós vamos fazer cor aqui nessa casa, para que essas categorias sejam incluídas para que o regime de recuperação fiscal não seja meramente um regime para secar todo mundo, não. Porque nós precisamos o quê? Equacionar realmente as contas do governo. E aí, em todas as conversas que nós temos tido a oportunidade de ter com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com o próprio presidente Lula, nós temos colocado para ele que o cidadão não pode pagar essa conta de novo, não. Que reduza juros, que aumente o parcelamento da dívida, mas que não tira a condição do cidadão ter uma vida melhor. E aí eu acho que não pode ser essa a saída. Se há um entendimento de que tem que ter o atendimento mesmo, enquanto o Estado não ainda trabalhou nessa casa, não votou a lei que vai ser trabalhada aqui até o mês de agosto, do regime de recuperação fiscal, há um entendimento, então, doutora, que pode ser feita uma composição administrativa. Então, não podemos esperar só os embarques declaratórios, os recursos que sempre o Estado entra para poder prolongar, sabe-se lá para quando, essa reparação. Então, Cláudio, eu acho que a sua fala foi muito feliz de reconhecer que o trabalhador do EMAT tem realmente esse direito de ser atendido e priorizado, colocou as dificuldades que o órgão enfrenta, a gente sabe que são muitos em função da receita, mas que nós também vamos aprovar requerimentos aqui, cobrando da ANAT, cobrando do governo federal, para que rediscuta a nível nacional essa repactuação com a assistência técnica no Brasil todo, porque nós sabemos que o bolo tem que ser dividido, e aí tem que vir dinheiro federal também, tem que vir dinheiro dos municípios, tem que vir a contrapartida de cada projeto, de cada agente mobilizador, para garantir uma estrutura. Nós sabemos bem disso aí. Então, eu até acho que nós temos que avançar um debate aqui na Assembleia para que, por exemplo, dos 15 bilhões de reais, perdoa, do 1 bilhão de reais que nós aprovamos de aumento de impostos aqui, mesmo com o meu voto contrário, que deu aí 1 bilhão de reais para o Fundo de Erradicação da Miséria, se a EMATER é o principal órgão junto com o IDENE para alavancar o combate à miséria, ao desenvolvimento socioeconômico das regiões mais pobres do Estado, que parte desse bolo vá para a EMATER, vá para a SEAPA, vá para o IDENE, porque o nosso conceito de enfrentamento da pobreza, ele não é meramente social, não, sócio-assistencial, não, ele é do desenvolvimento socioeconômico, e quem promove é o IDENE, é a EMATER, é as prefeituras, então, nós vamos fazer cura a essa disputa de orçamento aqui, viu? E aí, para dar encaminhamento aqui às falas da mesa, nós abrimos inscrições aí, gente, já tivemos três inscritos, quem quiser se inscrever para uso da fala, pode ficar à vontade também, vou passar a palavra agora para o Vitório Alves Freitas, diretor de infraestrutura da empresa de assistência técnica, extensão rural, a EMATER, e após as suas considerações, nós vamos abrir para as inscrições e depois voltar para a mesa para as considerações finais e encaminhamentos deliberativos. Então, com a palavra, nosso amigo Vitório Alves Freitas. Bom dia a todos, eu cumprimento aqui, eu vou iniciar, porque eu valoreço muito esse espírito de união. Ricardo. E eu vou começar pelo primeiro representando a categoria, acho que isso é importante, representar a categoria, nós valorizamos muito essa representatividade, essa parte do movimento. É um reforço que o Claudio colocou, a diretoria não se impõe a nada disso. Isso é um trabalho, acho que é assim mesmo, é unido forças, e a gente conquista. A doutora Lorena, doutora Lorena, eu acho que isso, eu falo que a justiça veio para cumprir aquilo que tem que ser feito, tem que ser cumprido. Também ao Murilo Valadares, pelo trabalho, a história que tem feito, conhecemos o Emílio, nosso amigo Muxarec, o trabalho está aí também, o amigo, colega de EMATER, Cláudio Bortolini, diretor, estamos juntos aí trabalhando, ao Val Muxonei, assessor jurídico, que tem acompanhado, a Renata, gestão do pessoal, e a você, Ricardo, deputado, amigo, pelo trabalho, pela defesa. A defesa é que não precisa ser feita. Falar da importância da EMATER, isso é chover no molhado. Então, isso é muito importante, eu estou falando com o Hugo aqui, inclusive a importância, a EMATER tem um apelo social. e aqui é o momento mesmo que nós temos que discutir isso. Nós temos que discutir essa valorização, esse apelo social, a sociedade entender a importância da EMATER para eles, porque muitas vezes quem conhece o trabalho da EMATER é quem de fato está lá no campo, é quem de fato precisa do trabalho da EMATER. Mas eu sempre tenho defendido, até mesmo antes de assumir a diretoria da EMATER, que se o consumidor de Minas Gerais, a sociedade, entendesse a importância da EMATER para chegar ao alimento na mesa do consumidor, a valorização seria maior. E aí, eu coloco isso que o Botolim colocou. A diretoria da EMATER, nós esforçamos, nós somos de carreira da casa, nós queremos o que é melhor para a empresa e o que é melhor para a sociedade, nós defendemos isso. Mas nós, enquanto diretores, nós temos também uma responsabilidade no papel de diretores. E nós fazemos, esforçamos aquilo que é possível. Dentro das possibilidades, nós estamos juntos, esforçando a cada momento para fazer aquilo que é de melhor para a empresa e para nossos colegas, e para nós também, que somos servidores da casa. Então, esse é o entendimento. E eu gostaria de reforçar, deputado Ricardo, essa semana mesmo, nós estivemos conversando a respeito dessa questão da Codeváspia. Por quê? Se o projeto para ser liberado para a Codeváspia, nós temos que assinar. E a Codeváspia pega 2% dos recursos para ela recorrer, então, precisamos passar uma parte dessa para a EMATER. Mas nós executávamos o serviço. Então, essas questões, nós precisamos entender isso, inclusive, a participação do governo federal. Eu acho que é importante, você, como liderança, que tem uma ligação direta, entender dessa participação do governo federal. Eu estava falando isso com o Hugo aqui. E que esse recurso do governo federal, ele possa vir de uma forma que possa criar e fazer parte da folha de pagamento. E eu acho que isso são proposições interessantes. Eu vejo esse momento aqui. Vocês acham que, quando a gente vem aqui, muitas pessoas, ah, não, eu acho que esse é o momento de nós construirmos juntos e discutirmos possibilidades de melhorar a nossa empresa e crescer, valorizar profissional. Quem não quer pagar a valorização profissional da melhor maneira possível? Nós queremos, nós sabemos, se o cidadão estiver ganhando bem, ele vai viver melhor, vai ter toda essa condição. E é isso que nós defendemos. Então, eu gostaria de parabenizar, agradecer, reforçar o corpo que o Bortolini colocou aqui e dizer que estamos juntos porque for melhor para a nossa empresa. agora nós fazemos aquilo que é possível dentro das possibilidades. E sempre defendi e sempre vou defender. Defender, Muxarac, porque eu sou filho de agricultor, sou filho de produtor e sou de umas regiões, que você sabe, do Vale de Equitione. Então, eu nasci, criei no Mirroal, eu sei da importância, eu sei do papel desse. E se a Imate chegou aos 75 anos, nós temos que deixar essa empresa melhor ainda para as próximas gerações que vierem. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade e conte conosco. Mas nós reafirmamos, nós fazemos dentro das responsabilidades aquilo que é possível dentro da possibilidade da empresa. É isso, é o nosso papel enquanto diretor. E, no mais, agradecer a todos e obrigado. Estamos juntos. Obrigado, perdoa. Obrigado, Vitório, pelas considerações e também por trazer aqui esse compromisso de avançar no que nós vamos debater aqui. Gente, passando para a segunda fase da audiência, nós vamos abrir a fala para os inscritos. Logo após, vamos voltar para a mesa para as considerações, para apontamento de perguntas e questionamentos, para, posterior, a fala final da Imate, e, com isso, nós podemos encaminhar as deliberações da audiência. Então, eu convido para fazer uso da fala aqui agora o senhor Afrânio Otávio Nogueira, engenheiro agrônomo da Imate. Pode dirigir à direita aqui no microfone, por gentileza. Boa tarde a todos. Perdão, Afrânio. Queria que o público presente que vai fazer uso da fala dirigisse ao microfone à direita e fizesse, por gentileza, a apresentação do nome, a cidade, para poder apresentar-se ao público que nos assiste pela TV Assembleia. Afrânio Nogueira, sou engenheiro agrônomo da Imate, há 29 anos, no município de Mateus Leme. Eu já passei por vários municípios, no estado, como engenheiro agrônomo, nós fizemos vários trabalhos, desde trabalho para o INCRA, projeto de parcelamento, projeto de irrigação, projeto de crédito rural, plantas baixas para construção rural, nivelamento de estradas rurais, e a maioria com a RT do CREA. E aí vai, são muitos projetos que nós, como função, agora a carteira de trabalho digital, está aqui no celular, está lá, que a Mater teve que alterar recentemente, foi autuada, aparece no Ministério do Trabalho, corrigiu, estava extensionista, colocou, engenheiro agrônomo. Então, está para todo mundo ver, não é, não tem essa questão mais de, você desculpa, de que a Mater contrata extensionista é que não tem que cumprir a lei do salário mínimo profissional. Está muito claro, já na nossa carteira de trabalho, como a gente executa a função de engenheiro agrônomo. O Cláudio Bortolini disse ali que ele é engenheiro agrônomo, mas atualmente, já tem alguns anos, que foi diretor técnico, agora diretor financeiro, ele não está cumprindo a função de engenheiro agrônomo, então essa lei não vale para ele, mas vale para nós, que estamos lá no campo, lá na ponta, fazendo um monte de trabalho, executando um monte de funções, previstas na regulamentação da profissão de engenheiro agrônomo, vinculada ao CREA, com a ART, e uma série de coisas, não tem essa mais justificativa plausível, não dá para aceitar isso, mas essa desculpa, essa rapada, que a Mater contrata é extensionista, sempre que nós somos engenheiro agrônomo, na contratação foi exigido isso, para aquele cargo, para aquele número de vagas, tinha que ser engenheiro agrônomo. E o que a gente faz no dia a dia é tudo atribuição de engenheiro agrônomo, e, infelizmente, a Mater não cumpre a lei do salário mínimo profissional. Ela cumpre a lei do salário mínimo, tem uma tabela da Mater também, que ela está ultrapassada, os cinco primeiros cargos aqui, você pode ver que ela está abaixo do salário mínimo, começa com um servente de 700 e poucos reais por mês, na tabela salarial, só que a Mater cumpre a lei e paga o salário mínimo para todo mundo, há um complemento. a Mater também cumpre leis de algumas outras profissões, por exemplo, dos jornalistas, que na carga horária é 30 horas, na Mater os jornalistas trabalham só 30 horas, nós trabalhando 40. mas a Mater não cumpre a lei dos engenheiros agrônomos, que são o carro-chefe da empresa, que está lá no campo, na ponta, ajudando a sociedade a produzir alimento de qualidade, diminuindo o uso de produtos tóxicos, defensivos, biológicos, fazendo esse monte de coisa que eu falei, e melhorando a produção de alimentos, dando sustentabilidade, tanto ambiental, quanto de segurança alimentar. Então, assim, é uma decepção, e eu, como representante dos funcionários de campo, no grupo de desenvolvimento estratégico da empresa, que a empresa chamou para uma reunião sobre o risco, a parte administrativa da empresa, fazendo um projeto interno para diminuir os riscos futuros, lá nós colocamos isso, a Mater está criando uma dívida trabalhista grande, milhões e milhões de reais, que nós não sabemos como é que vai ser daqui a uns anos. Então, para a gente garantir a empresa, continue, prestando um serviço bom para a sociedade, com qualidade de vida para os seus funcionários, tem que parar com essa questão de postergar dívida trabalhista. Além de postergar, vai ter juros, tem sucumbência, que é custo para o Estado depois. Então, não dá para entender, ficar procrastinando, postergando, jogando para frente, sendo que já está claro, já está pacificado, como a doutora Lorena disse, já os juízes, vários processos, parece que em 2022, o Supremo Tribunal, o STF, decidiu lá sobre, congelou o valor com base no salário mínimo de 2022. Então, existe um valor fixo já do piso dos engenheiros. Então, a gente só espera que pare com essa desculpa, pare de procrastinar, pare de jogar para frente. Vamos evitar a dívida trabalhista, vamos fazer um novo plano de cargo para equalizar essas questões. Obrigado, Afrânio. Eu convido agora para fazer uso da palavra o senhor Leopoldo. Por gentileza, à direita, você vai poder se apresentar novamente. senhor presidente, deputado Ricardo Campos, aqui é um cumprimento a todos da mesa, ao nosso presidente do sindicato, Lurilo, ao doutor Emílio dos Meia, aos diretores da Emater, e ao Hugo, nosso colega de empresa, diretor de base também do sindicato, como eu também sou diretor de base do sindicato. Isso está negado nos autos, na judicialização. Transferiram um diretor falando que não era diretor. Vamos começar por aí. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque existe uma história. Em 2022, um grupo procurou o sindicato, nos filiamos, eu, Hugo e Kleber nos tornamos diretores do sindicato. e entramos com essa ação em março de 2022, que está no TST. E depois formamos vários outros grupos, são quatro grupos, mínimo profissional, um, dois, três e quatro, da mais de 100 pessoas. E por que isso? Há muito tempo, nós vínhamos discutindo com o Sinter, desde 2008, que foi negada, eles negociaram o salário mínimo profissional quando já havia um acordo, só faltava a publicação desse acordo pelo tribunal, para pagar o salário mínimo profissional. Então, o Sinter com que autoridade e a EMATER com que autoridade eles negociaram uma lei, a lei dos engenheiros. Esse que é o grande problema. Cadê a responsabilidade da lei? O que isso dá na área civil e na área penal? em qual base que eles fizeram nisso? E dali vieram vários desmandos, vários malfeitos. O sistema de abastecimento de água no qual eu que fui levar para o presidente Bandeira na época para fazer a sindicância. E a sindicância foi aberta e constatou-se essa sindicância. Problemas graves lá em Mamonas. Viu, deputado? Eu fui para o Norte de Minas em 93, pela Embrapa e com a Devast, lá no projeto de Aida. E esse sistema, então, houve vários desmandos. E toda vez que eu via um desmanto, eu informava o meu superior imediato que, na época, era o gerente de Janaúba, que era o senhor Valmissonei. Ele me transferia. Eu saía de Jaíba, fui mandar para Santo Antônio do Retiro. Santo Antônio do Retiro. Eu fiz um sistema de água, de abastecimento de água para a comunidade chamada Lagoa Escura, quando chego, pegaram o meu projeto e fizeram um pelematé e chegou aos canos. Reportei ao gerente. Aí fui transferido para Mamonas. Em Mamonas, eu tive os documentos na mão. Eu tive os documentos na mão. E fui, porque eu tive os documentos na mão. E fui em abril de 2010. Eu fui em Belo Horizonte. Até eu pedir a minha saída lá da região, eu levei três advertências para o escrito pelo gerente. Só para ter dinheiro. Então, é retaliação pura. Aí me mandaram lá para a Ipatinga. Cheguei em Ipatinga, vi um mal feito. Depredaram um patrimônio público, um veículo da Imater. Eu tenho o ofício, o que eu estou falando aqui, eu tenho documento. Existe um ofício do gerente da época solicitando ao delegado de Iapur para arquivar o processo de depredação do patrimônio público. Existe, eu tenho os e-mails de um gerente solicitando aos colegas nos seus e-mails particulares para comparecer em Ipatinga para dar presença, receber o presidente e hoje deputado em Ipatinga em ano de eleição. Eu tenho os e-mails. e depois nós temos ainda quando o chefe do departamento jurídico junto com o deputado desceram lá no projeto de Iba para poder fazer o programa piloto, o projeto piloto pela Anater. Nós falamos que não daria certo lá dentro do projeto de Iba, como não deu certo, ele foi extinto, ele acabou antes de cumprir-se as metas. depois teve o PA Mocambinho, falamos que não daria certo e pedimos para gravar a live, porque não daria certo. E o projeto também foi extinto porque não cumpria as metas. Aqui falou-se da Codevassi. A Codevassi, em 2019, e eu já falei isso para o diretor administrativo, foi falado lá dentro do auditório, lá em Iba, que a Codevassi mandou dois termos de referência de assistência técnica para a Emater. E eles não quiseram, 4 milhões e meio, 4 milhões e meio, para atender, porque nós tínhamos o programa, o projeto piloto atendia 600 e a Codevassi queria mais 600. E a justificativa, tanto do Marcio Maia como dos diretores técnicos e diretor administrativo, é que eles não confiavam na rúbrica da Codevassi. Entendeu? Não confiaram na rúbrica, a Codevassi ia dar o cano. E aceitaram um convênio do Péu e do Mocambim de 200 mil reais, que não daria certo. E são dados. Testemunhas, tem tudo lá. E aí, não deu certo, e começaram o programa da Secretaria de Estado de Educação. E nós avisamos, o programa do PNAE, da Secretaria de Educação, lá no projeto de Aiba, não vai dar certo, porque quem vai ganhar tudo é a cooperativa. Os pequenos produtores não vão criar expectativas e eles não vão atender. A cooperativa realmente ganhou e só naquilo que ela não quis entregar, que foi melancia e laranja, eu que dou assistência aos dois técnicos, entregaram melancia e laranja ao Cleitão Francisco, lá da área F. Entendeu? E foi vários atritos que a gente colocou no nosso ponto de vista. Aí, o que fizeram? Me transferi lá do projeto de Aiba, eu sou engenheiro agrônomo, mestrado em irrigação, doutorado em irrigação, desde 1993 trabalho com agricultura irrigada, especialista em culturas, me transferiram lá para o Mucuri, na cidade de Santa Helena de Minas, agora, em novembro, em que? Lá é bovinocultura de leite. E contrataram, não é porque estava sobrando, e contrataram dois agrônomos para lá. Contrataram dois agrônomos. E sendo que esses dois agrônomos não têm facilitação na área de agricultura irrigada. E, com o contrato com o Senar, aí pegaram mais dois agrônomos da Imateco, a que atende 80 pessoas na área de agricultura familiar, na área empresarial lá de Jaiba e em Matias Cardoso. E, ficou três engenheiros somente, três engenheiros somente, para atender os 1.800 agricultores familiares que têm dentro do projeto de Jaiba. Era um grupo de dez, e hoje são só três, para atender a todos os agricultores lá dentro do projeto de Jaiba. Então, eu estou esperando que a gente chegue aqui, eu espero um tempo maior, para justamente justificar isso. Então, a retaliação, ela vem na Imateco, ela é recorrente. Era em 2008, quando eles transferiram, colegas nossos, que entraram na Justiça, ficaram dois anos para voltar. e agora eles transferiram, inclusive, o diretor e falaram que não era diretor, que eu não sou diretor, está dentro do vídeo que eu não era diretor, que eu não sou engenheiro. Eu não sou engenheiro. São essas coisas que eu vou colocar. Então, são problemas dessa natureza, e vários colegas nossos, que eu recebi aqui, não estão aqui hoje, porque os gerentes não liberaram. Porque, na audiência passada que teve aqui, com a deputada Beatriz Sequeira, foi requerente, o diretor administrativo, Bortolini, ele soltou um áudio, falando para as pessoas que quiserem vir conversar com o gerente, que ia ter o ônibus via Sinter. E nessa nossa, não soltou. E nós solicitamos que a diretoria liberasse para os colegas virem aqui. Então, está ali a chegar a galeria aqui. Entendeu? Então, são essas coisas que acontecem. Isso é recorrente. E, você falou em distância, eu estou a 600, quase 700 quilômetros lá no projeto de Aiba. Entendeu? Então, para onde eu fui, em 93, com um ciclo de amizade muito grande. E, esse final de semana, qual é a minha surpresa? Eu estava lá em Aiba, aí, recebo um filmezinho em que o presidente da EMATER, que eu cito muito, ele não está aqui, que ele está lá, fazendo a propaganda para um pré-candidato a vereador lá em Aiba para uma reunião lá com o grupo dele, lá político. Aí, mandei isso com isso e acionei alguns amigos e eles gravaram a reunião. O senhor, acho que já mandaram para o senhor, a Leila, alguma coisa já mandaram para a Leninha, já mandaram para vários outros deputados sobre isso. Com a camisa da EMATER, falando que ele é diretor-presidente da EMATER e fazendo uma pré-campanha para um candidato a vereador em Aiba. Entendeu? São isso que acontece. Então, são essas coisas, existem várias coisas. Por exemplo, falei em transparência. Cadê o fluxo de caixa da transparência que é obrigatório da EMATER? O fluxo de caixa é obrigatório. Nós nunca vimos. balanço patrimonial não fala nada, não. Mas cadê o fluxo de caixa? Nós nunca vimos. Sobre a democracia, o Sinter se julga o único representante dos funcionários da EMATER. Eu nunca fui sindicalizado. Tinha a contribuição sindical e eu nunca fui sindicalizado. E eles não representam e a empresa simplesmente nega. E amanhã, inclusive, já saiu no e-mail, já saiu no e-mail, que eles vão ter uma reunião amanhã para pagar sobre os 4,62% de aumento salarial. E não convidou o Senge. Não convidou o Senge. Senhor Leopoldo, por gentileza, pelo visto, as suas considerações são muitas. São. São diversas. Eu queria... Pedir um depoimento, eu vou aí perfeitamente. Mas eu queria, em um segundo momento, que o senhor nos relatasse todos esses fatos, porque o senhor trouxe graves considerações aqui. Então, se deixar, o senhor deve ter muita coisa para falar ainda. Eu queria pedir ao senhor para que nós possamos, após audiência, reunirmos. Eu quero apontar todos esses fatos que o senhor tem trazido, porque essa denúncia de que a EMATER tem sido usada para fazer política para o governo, nós já temos ela aqui, não é de hoje, não. E aí, com certeza, nós, deputados do Bloco Democracia e Luta, iremos dialogar isso com muita franqueza, porque nós sabemos, gente, que não podemos usar o governo do Estado, os agentes políticos, tudo bem, fazem o que quiser, no horário deles, desde que não comprometa a máquina pública. Mas os agentes de governo usarem dessa camisa verde, usarem do órgão do Estado, para benefício de aliados locais, isso é crime de providade, isso é crime de administração pública. E nós iremos ocorrer tudo o que o senhor colocou aqui como pedidos de investigação pelo Ministério Público, eleitoral, como pedidos também e denúncias à corredoria estadual do Estado, porque não se brinca com o patrimônio público. Então, eu queria pedir licença, senhor, porque eu vi que as suas falas são muitas e são consideráveis, mas que nós pudéssemos encaminhá-las para que, a partir do seu relato aqui, as notas taquigráficas dessa audiência pública vai ser remetida para o Ministério Público Estadual é um absurdo. Primeiro, gente, tratar um servidor do ponto de vista de lado ideológico. E mais ainda, eu estou assustado em senhor me dizer que um órgão deixa de priorizar um profissional que é referência naquela área, principalmente o senhor com relação ao seu mestrado e ao seu conhecimento amplo na área da irrigação, que é lá o projeto de Jaíba, um dos maiores projetos do mundo de irrigação para a produção da agricultura familiar para ir cuidar de uma região do ponto de vista que o potencial seria uma bacia leiteira. Então, assim, o senhor trouxe um dado muito considerável aqui que vai trazer dano para o Estado do ponto de vista que isso não vai ficar assim, não. Então, eu queria pedir ao senhor desculpa, porque a sua fala vai ser uma fala alongada e nós precisamos dar encaminhamento à audiência. Eu faço questão de, após a audiência, ouvir todo o relato, fazer uma abertura na sindicância, porque nós vamos ter que apurar tudo que o senhor colocou aqui, do ponto de vista da transparência que o órgão tem que dar e do ponto de vista da seriedade com o estatuto do servidor. Porque, primeiramente, o Estado tem que, sim, fazer as ações em função do benefício da ampla sociedade, mas respeitando, principalmente, o direito individual de cada servidor. Eu acho muito grave o que o senhor trouxe aqui e não vai ficar dessa forma que o senhor trouxe, não. Nós vamos apurar. Nós vamos fazer com que a EMATER preste esclarecimento sobre todos os casos. E aí eu estou pedindo aqui, vocês estão observando, já estão seis requerimentos que nós vamos aprovar aqui hoje. Estou aqui pedindo a nossa consultoria para pegar as suas falas e nós vamos apontar três encaminhamentos de imediato. O encaminhamento da denúncia grave ao Ministério Público para apuração da perseguição política que cada um dos servidores de todo o Estado possa estar sofrendo. E aí, sem prejuízo de expor o nome e a matrícula de cada servidor, nós vamos encaminhar hoje um requerimento para que a EMATER preste esclarecimento sobre essa possível perseguição a cada servidor. E nós vamos encaminhar aqui hoje um requerimento para que cada servidor nas 812 cidades que têm convênio com a EMATER nos informe as condições de trabalho de forma que preserve a identidade de cada um para nós sabermos se está tendo perseguição mesmo ou se está tendo também alguma forma de conduta política vedada, principalmente em ano de eleição. Para que esses agentes políticos que ocupam cargos dentro do governo do Estado, na EMATER, sejam responsabilizados. Nós não podemos usar da fragilidade do povo, da fraqueza do cidadão que precisa do serviço público para poder fazer uso político. Então, eu queria pedir que o senhor concluísse sua fala para poder nós dialogarmos após. E tudo o que o senhor falou aqui, pode ter certeza, vai ter encaminhamento e eu não vou sossegar enquanto não vê respostas concretas por parte da EMATER, por parte do governo do Estado, por parte do Ministério Público, porque perseguição não, gente. A ditadura passou há anos atrás. Nós sabemos tanto que os nossos descendentes, que os nossos familiares, que companheiros valorosos igual a Murilo Valadades, igual o Vigílio Guimarães e tantos outros sofreram para que o Brasil fosse hoje uma democracia. Então, a sua fala foi muito considerável. Obrigado. Eu só queria pedir que, na hora que eu fizesse o depoimento do senhor, a advogada estivesse presente comigo. Pode ter, doutor Daniel? Ok? Obrigado. Muito obrigado, viu? E convidar para fazer uso da palavra o último inscrito aqui agora pelo público, o senhor Albert Sampaio Ribeiro. Por gentileza. Baixinho, né? Bom dia a todos. Meu nome é Albert Sampaio Ribeiro, sou engenheiro agrônomo, estou na Ematé há 19 anos, empresa que eu amo, e nos faz bem a nossa alma quando a gente ajuda um agricultor familiar. Talvez a gente passe a perceber durante o dia, mas vamos ter duas a três alimentações durante o dia, e foram eles que colocaram esse alimento na nossa mesa. Estou sentindo falta aqui um representante do CREA, porque eu acho que o CREA deveria estar participando dessa mesa, é um responsável pela resolução em nos fiscalizar como engenheiros agrônomos e nos ajudar também na questão aí, cumprindo uma resolução do CONFEA, que nos garante o mínimo profissional. E ele aqui não está presente. Queria que... já me apresentei, Alves Sampaio Ribeiro, engenheiro agrônomo, estou 19 anos, sou de governador Valadares e trabalho no esloque de central de Minas. Tenho amizade aqui, queria estender meu cumprimento e agradecer ao deputado, cumprimentar a todos, e estender o cumprimento ao colega seu deputado, o coronel Sandro, que é da minha região, lá de governador Valadares, e também é deputado aqui por Minas Gerais. Quero agradecer aqui a presença da minha esposa, que veio aqui comigo, para que me dê esse apoio, porque, com certeza, é mulher e sinto mais... mais falta de mais mulheres nessa mesa e na plateia, porque a mulher carrega sensibilidade. A minha fala aqui propõe o seguinte, como eu estou no campo, estou com os colegas vizinhos, dos esloques vizinhos, a situação nossa, profissional no campo, é muito caótica. Tem colegas passando muita dificuldade. Não foi falado isso aqui. A gente sabe que, se adoecer, o diretor até colocou sobre o tique alimentação, mas ele é cortado quando nós, profissionais, precisamos, justamente na hora mais precisa, o tique é cortado dia a dia de acordo com o nosso atestado médico. Então, isso aí nos traz pela situação que nós estamos vivendo, o tique alimentação que era para ser garantido, ele é cortado. E a situação salarial tem causado uma situação mental desagregadora na hora do trabalho. porque o foco passa de ser o trabalho para ser a sua família. Você está preocupado no que você vai fazer se você precisa cumprir seus compromissos. E o salário não teve sequer um reajuste anual. Tivemos, no ano passado, um programa dentro da Amaté, que a Amaté arrecadou, me parece, mais de 50 milhões, e criamos a expectativa que o nosso salário fosse corrigido com esse recurso, com esse recurso com a Secretaria de Educação, em torno de 50 milhões, que esse recurso chegasse até o nosso salário. Não. Se não for judicializado, nós nunca vamos ter o nosso salário corrigido. Então, essa questão, já estão programando, novamente, reformar esse contrato da Secretaria de Educação. E nós? Vamos receber o que com isso? Cria-se um programa, cria-se um programa de adesão de um pacto entre a diretoria e a unidade regional. E nós que estamos no campo para executar esse programa, para executar as nossas tarefas, atolados em dívidas. Tem colegas que passam para o meu município e eu tenho que chamar para almoçar em casa. Porque ele não tem recurso para poder ir para o restaurante. Porque o salário dele já está, como a senhora disse, o mínimo do salário vai estar em 10 mil, 11 mil e tudo. Hoje, reduz a 5 mil reais. Então, isso para o engenheiro agrônomo. Você imagina para o técnico, que recebe 50% a menos do que nós. Olha a grave situação que nós nos encontramos em municípios que nós somos considerados o chefe do escritório do município. Tem esse status, mas não temos dinheiro na conta. Outra coisa que eu queria deixar clara aqui, sobre o... o mínimo profissional... Ah, tá. É o seguinte, a situação é tão grave que na nossa UREG, recentemente, teve um caso de suicídio. Suicídio. A gente não sabe ainda que é uma suspeita que tem relacionamento com a questão salarial também. A pressão da família para os filhos. Tem casos de depressão. Nós temos lá colegas que sempre estão com problema com psicólogos. E nos relatando problemas financeiros. A gente tem nos grupos dos engenheiros agrônomos, do Sinter, que não me representam. Esse sindicato tem que ser abolido do Demater, porque ele tem nos causado um dissabor muito grande desde 2008, que ele vem nos dando um prejuízo de prescrição, porque se ele acordou uma coisa que eu não... Eu nunca fui sindical, sindicalizar pelo Sinter. Se ele acordou com a empresa por mim, ele cometeu uma falha grave. Ele dizendo que era representante de todos os profissionais. Será que ele fez uma assembleia convidando os engenheiros agrônomos para saber se ele estava representando mesmo? Vou botar o óculos aqui. Isso tudo, gente, está acontecendo que nós tivemos três colegas que conseguiram participar do Senge como diretores. Eu falo que nós temos três mosqueteiros. É o Hugo, o Leopoldo e o Kleber. E eu me considero um d'Artagnan, porque eu me uni a eles para lutar pelos engenheiros agrônomos também. E tem mais colegas aqui também, são outros d'Artagnans. Eu tenho o Sidney e outros que estão sempre no grupo tentando nos ajudar. quer dizer que, quanto ao meu gerente, tem amplo diálogo com ele, diálogo com ele, nada contra a diretoria também, nada contra a diretoria, sei que estão desempenhando o papel deles, mas o governador não pode sair filmando queijo e dizendo que aquele queijo é o melhor do Brasil, com premiação até no exterior, esquecendo de valorizar quem participou da produção daquele queijo. tem engenheiro agrônomo, tem tecos, tem BES, que precisam de salário digno para poder cumprir aquela missão. Outra coisa, que também é grave, porque o público que nós trabalhamos é da zona rural. No leste de Minas, é raro a cidade que não tem um coiote que seja prefeito ou que seja próximo ao prefeito e que esteja uma ramificação até com taxistas na coleta de tráfico de pessoas para o exterior, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos. É o nosso público rural que está indo embora, o jovem, que não vai mais sozinho, ele leva a mulher, leva o filho, porque tem que passar no sistema cai-cai e já bota todo mundo lá dentro dos Estados Unidos. Isso há muito tempo, essas denúncias já acontecem, mas nada, será que não tem polícia militar, não tem polícia civil, não tem ministério público, para poder conter isso? porque o que acontece? Todo ano nós temos uma meta a cumprir na nossa cidade de atendimento ao público. E se você for na Secretaria Estadual de Educação, você vai notar lá que reduziu o número de alunos que foram embora. É um processo alavancado de pessoas. Conclua, por gentileza. Oi? Deixa eu concluir, por gentileza. Ah, tá. Então, eu queria só finalizar aqui, que a empresa tivesse a sensibilidade de não ficar perseguindo os colegas que estão lutando por melhores salários na empresa. Estão pedindo o que é pela lei, não está pedindo fora da lei. E, no mais, agradecer a todos vocês pelas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, Albert, pelas considerações. Pode ter certeza que tudo que você trouxe aqui vai contribuir muito para o debate e para os encaminhamentos daquilo que nós achamos que é possível de solução. pessoal, também está participando pelas redes sociais do nosso mandato, também pelos canais de mídias da Assembleia Legislativa, que está transmitindo essa audiência pública pelas redes sociais, pela TV Assembleia, e diversas pessoas de várias cidades. E aí chegou aqui o apontamento, já abrindo aqui a fase de devolutiva para a mesa, para os encaminhamentos finais, participando aqui conosco o senhor Luiz de São Pedro da União, onde ele questiona por que outras instituições do Estado, como o IMA e o EPAMIG, já pagam o piso salarial e a EMATER contrata engenheiros agrônomos no concurso e depois quer bular lei dizendo que somos extensionistas agropecuários e assim pagam o que bem entendem. Então, essa resposta, Luiz, daqui a pouco vai ser dada pelos representantes da EMATER e também pelo nosso ponto de vista. voltando aqui à devolutiva para poder suas considerações finais e apontamentos, nós vamos voltar a palavra aqui agora para a doutora Lorena Caroline Dias Cardoso para suas considerações finais e apontamentos. Vou pedir aí um prazo de três minutos. Obrigada. o que eu queria até falar com o diretor Cláudio Augusto Bortolini solicitar a participação do CENG que o senhor leve lá para a diretoria ao presidente. Nós reiteramos aqui esse pedido da participação do CENG nas negociações coletivas. Do ponto de vista da legalidade com as decisões que nós já temos hoje, ele está amplamente resguardado. Era uma preocupação quando eu estive na empresa, a preocupação é se a empresa estaria resguardada do ponto de vista judicial e sim, hoje com as decisões eu entendo. Então, eu queria reinterar esse pedido, gostaria que o senhor levasse lá para, então, o presidente e para a discussão na diretoria porque o CENG o que ele quer é participar das negociações e o quanto antes. Outro pedido também que eu queria fazer aí é ao iluso deputado Ricardo Campos que também a gente pedisse a fiscalização não sei se já está nos encaminhamentos de vossa excelência a fiscalização da superintendência regional do trabalho em relação às condições de trabalho que a superintendência regional do trabalho é que faz esse papel e a fiscalização também das questões que foram denunciadas aqui de insalubridade. Então, gostaria de pedir esse encaminhamento em relação a que essa fiscalização ocorresse. no mais acho que a gente já colocou todo mundo já teve oportunidade de colocar as questões acho que ficou tudo muito claro e o que a gente espera de fato deputado é que que a empresa realmente com tudo que foi posto aqui chame o CENG para conversar para debater todas as questões e que valorize os empregados os engenheiros é o que o CENG espera. Obrigada. Muito obrigado doutora Lorena para as suas considerações finais o senhor Hugo Flores Fernandes diretor do CENG na EMATER pula por enquanto pula igual o Silvio certo pula está dando entrevista lá por isso importante isso também para as suas considerações finais apontamentos e considerações finais e muito nos honra aqui com a sua presença o senhor Emílio Elias Mocherec filho presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos mais uma vez muito obrigado colega tem um d'Artagnanzinho aqui que foi diretor do CENG 10 anos dos quais 6 como conselheiro do CREA sei o que o senhor sente porque naquela época a gente já sentia e Murilo é testemunho disso eu queria dizer uma coisa aqui que talvez muitos não saibam e queria ter a liberdade de falar isso sem ter medo de nada o problema da Imater da Epamig e de outros afins começou num governo fatídico chamado Nilton Cardoso com todo respeito até o início do governo ia tudo razoavelmente bem não sei se muitos aqui se lembram disso e eu me lembro porque eu sofri isso na pele sabe e de lá para cá vem piorando e o que eu posso dizer também se o se o deputado me permitir rapidamente é o seguinte não há uma forma salvo o melhor juízo do senhor de resolver esse esse problema que está se tornando crônico se ele não for visto exclusivamente pelo viés político com a ajuda do sindicato de engenheiros da Esmeia e das entidades afins porque se não for assim não muda a cabeça do governo desculpem dizer isso para os senhores mas eu acompanho isso desde o ano de 1987 88 quando começou o governo fatídico que eu coloquei para os senhores aqui então sei sei de casos de depressão falam de casos de suicídio não é de hoje não é de hoje mas a única coisa que eu gostaria de pedir era que a IMATER fosse preservada no sentido de que a pressão no melhor dos sentidos fosse em cima do governo do estado porque é ele que decide as coisas se ele levar para o governo federal a pressão vai continuar assim porque a gente pede isso desde o governo fatídico que eu coloquei para os senhores aqui não sei se lembro se o Murilo se lembra disso ele já era do sindicato nessa época então era era isso era isso que eu queria colocar tem outro ponto também que eu eu faço eu faço muita palestra sabe tenho a sorte de fazer e eu faço muito para engenheiros agrônomos é uma curiosidade a primeira pergunta que eu faço deputado é só um pedacinho quem aqui é agrônomo todo mundo levanta a mão isso aí e quando eu pergunto quem aqui é engenheiro agrônomo o pessoal fica sem graça assim sabe companheiro você não é agrônomo você é engenheiro agrônomo você deve ter feito uns 300 exercícios de cálculo limite diferencial integral sabe na minha na minha faculdade eu montava e desmontava motor e trator dirigia dirigia D8 D10 metia a mão como eu falei até em esterro como hoje o que eu gostaria era que a categoria dos engenheiros agrônomos fosse mais valorizada que eu vejo essa valorização ser crescente desde que eu me formei deputado muito obrigado e dizer para os senhores a sociedade mineira de engenheiros agrônomos que completa 90 anos é a segunda casa dos senhores ela está bem aqui no CREA e sabe como ela é chamada? Posto Ipiranga sabe por quê? os senhores deduzem porque quer dizer para que serve o Posto Ipiranga? porque lá tem tudo é a casa de vocês muito obrigado muito obrigado mais uma vez para o Emílio pelas considerações e apontamentos que com certeza irão contribuir para as soluções desses problemas apontados aqui eu tinha convidado ele para fazer uso da fala voltou ali agora depois da entrevista na TV Assembleia o nosso amigo diretor do CENG Hugo Flores Fernandes por gentileza com a palavra para as considerações finais então eu só tenho a agradecer a todos ao senhor deputado pela essa audiência tão importante para nós a todos que compareceram aqui a diretoria da EMATER Murilo doutor Lorena todos os funcionários da EMATER todos os colegas os advogados da empresa e assim o que a gente espera é que a gente comece a ter o volta a repetir não quer ser repetido mas a gente precisa ter mais diálogo o CENG precisa também fazer parte das decisões da empresa em relação a essas negociações eu não estou dizendo que o CINTE não dá conta mas eu acho que a ajuda nossa do CENG junto nessas negociações podem ser muito importantes para que os direitos dos engenheiros e de todos os funcionários da empresa sejam garantidos então essa é a minha palavra final eu peço a intervenção divina para que a gente possa estar fazendo parte dessa negociação parte dessa representação e que a gente possa de alguma forma melhorar as condições de trabalho dos funcionários da EMATER e o atendimento ao produtor e à sociedade mineira obrigado obrigado senhor Hugo e agora para fazer as considerações finais seus apontamentos nosso amigo Murilo de Campos Valadares presidente do sindicato de engenheiros no estado de Minas Gerais primeiro eu tenho que agradecer muito Ricardo porque eu acho que a partir dessa audiência pública a EMATER vai começar a ser discutida em Minas Gerais eu acho que você vai ser o responsável de despertar a engenharia agrônoma os EMATER e a engenharia no geral então esse agradecimento tem que ser muito forte eu queria falar também para a direção da os amigos aqui da EMATER o seguinte eu trabalhei na Coab com a 33 anos em 9 meses e nasci para a Bolsa do Alarmino Profissional e a empresa sempre para a Bolsa do Alarmino Profissional porque teve um plano de cargo de salário e depois na justiça teve um concurso em 2008 os engenheiros eram menor que o mínimo profissional entraram na justiça e ganharam o que a direção da Coab fez mandaram embora aí teve uma ação política e todos eles voltaram então a Coab a empresa todos recebem 12.02 12.02 hoje é o mínimo de 8.5 porque eles ganharam na justiça 8.5 e eles acham muito pouco estão reclamando aumento salarial e estão querendo entrar na justiça só para mostrar como é que anda o mundo se a gente falar aqui de crise econômica do Estado aí nós não vamos resolver nada esquece mas a crise econômica do Estado em 2023 teve aumento salarial diferenciado teve aumento salarial diferenciado então sim as categorias top levaram mais os de baixo levaram normal o Ricardo eu julguei maior peso deputado Ricardo para aumentar 220 reais para os engenheiros do DR não passou porque os engenheiros do DR ganham gratificação de 2.200 por ser engenheiro uma lei aprovada há mais tempo aumentou o salário de 10% salário básico é pouquinho falei não mas tem que ter a gratificação de 10% não passou 220 mais bilhões mais de bilhão vários bilhões anuais passaram de categorias diferenciadas então gente se a gente não brigar nós vamos virar lixo se a gente não brigar nós vamos virar lixo nós temos que brigar e muito e unificar a outra coisa sobre engenharia só para finalizar o DR não tem engenheiro mais também o estado acabou com engenharia é outro nome eles deram outro nome mas aí também se a categoria não quiser não tem jeito no DR nós estávamos com um projeto aqui com a Dalclévia aprovaria transformando todos os engenheiros do estado em engenheiros nome eles só aceitavam se tivesse o mínimo profissional e aí não teve jeito de passar porque o mínimo profissional não é legalmente não é para estadutário então não teve jeito mas nós tentamos transformar todos eles em engenheiros não foi possível mas nós precisamos ter essa tentativa Ricardo eu sou muito objetivo eu jogo o negócio tentar ver se funciona para esperar o plano de cancelar demora pela minha experiência de gestor solução para os engenheiros do EMATER é agora nós não podemos esperar ficar velho senão nós morremos antes eu entrei no PDV da Coambio por exemplo de saúde porque senão nós morremos sem algum recurso nós precisamos de algum recurso para viver e é agora não adianta nós aposentamos eu estou velho e vou receber alguma coisa e morri é agora sugestão Ricardo a EMATER discute dar um abono para os engenheiros abono 5 mil reais por aí 5, 6 mil reais para a profissão de engenheiro igual o Estado já deu para o PDX está que lá em 2 mil eles estão morrendo de fome a EMATER dá 5, 6 mil ah o plano demora tem que contratar consultoria abono não é pai e bola abono por produtividade o DR tem abono por produtividade mas não é os engenheiros todos os funcionários a Secretaria do Meio Ambiente tem abono de produtividade que é 200 e tanto 300 reais por dia por dia dá um abono para os engenheiros agora que tem que viver agora viver agora e aí sugestão faz um plano de caro salário a solução seria essa menos traumático o dinheiro entra depois da manhã no bolso senão a pessoa não vive senão a gente tem que esperar ficar doente para receber algum dinheiro então a solução a minha sugestão é essa Ricardo mais ou vez muito obrigado obrigado acho que a direção da EMATER tem que ser valorizada de estar aqui tem muita gente que não vem tem muita gente que é chamada e não vem eles vieram para nos ouvir eu acho que isso é importante não adianta brigar com eles não nós temos que brigar é mais em cima por que o reajuste do governador foi maior que a inflação não tem dinheiro por que é maior que a inflação então assim não vamos falar em crise do estado deve muito deve está errado está o juro é alto é um absurdo o juro ser alto a dívida foi assinada uns tempos atrás com juros que não pagam todo mundo sabe que não paga então vai ter que fazer algum acordo vai fazer querendo ou não vai ter um acordo o estado de minas gerais não paga 160 bilhões qualquer menino de 7, 8 anos alfabetizado sabe disso vai ter que ter um acordo não vai ter jeito agora o governo federal acordou vai ter que ter um acordo e aqui nós temos que viver hoje gente muito obrigado um abraço a todos e vamos continuar o sindicato sem base não funciona o sindicato só funciona se tiver mobilização então um abraço a todos Ricardo mais uma vez você vai ser responsável de colocar engenharia e agricultura em minas gerais no debate muito obrigado 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 Murilo e é o que o Murilo colocou a partir dessa iniciativa nós temos um compromisso de pautar o governo do estado para que nós possamos avançar naquilo do que nós queremos para um futuro breve e esse futuro breve é um apontamento dos nossos requerimentos que vão ser lidos aqui hoje e que não serão aprovados por falta de quórum precisamos ter no mínimo três parlamentares mas nós já teremos audiência da comissão de participação popular na quinta-feira para aprovar os requerimentos e mais que isso a partir de hoje nós vamos tirar os encaminhamentos de termos agendas com a diretoria da EMATER além do Cláudio e do Vitória que se faz em presente também com o governo do estado com a CEPLAG com o governador para apontar no mínimo dentro da proposta de regime de recuperação fiscal avançar tudo isso aqui que vocês estão desenhando no mínimo mas no máximo pedir para que imediatamente já possamos incorporar aquilo que for possível então Murilo obrigado pelas considerações pela deferência e pode ter certeza que nós vamos encaminhar todos os pontos tratados aqui por fim passar agora para contra razão para dar resposta aqui também ao Luiz dar resposta aqui também ao CENG e aos diversos colegas que nos assistem pelo TEMB Assembleia mas que se fazem representados por vocês vocês estão representando os trabalhadores e trabalhadoras de 812 municípios que muitos deles não puderam vir aqui hoje até por aquilo que foi apontado aqui que nós vamos investigar sobre essa questão da perseguição então quero aqui passar para fazer uso da palavra para as suas considerações finais o Vitório Alves Freitas diretor de infraestrutura da empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais a EMATER Obrigado deputado eu só tenho a dizer que agradecer a oportunidade de a gente estar aqui porque nós não vamos furtar dos debates porque nós defendemos a empresa nós queremos a empresa melhor para se viver mas também nós colocamos claro as dificuldades que nós temos eu tenho colocado com o Hugo aqui reforço deputado a importância da participação do governo federal com os recursos para a empresa e que esses recursos possam pagar a folha de pagamento porque muitas vezes se vier recurso para execução de trabalho aí o Hugo é mais reclamação porque o cidadão vai falar eu tenho mais serviço mais a folha então precisa vir numa condição que possa fazer parte da folha de pagamento então isso nós temos que buscar mas dizer que nós estamos a diretoria à disposição de todos os colegas a diretoria é aberta para o diálogo para conversar aberta e tranquilo mas agradecer dessa oportunidade e dizer que nós estamos aí para tudo que for melhor para a empresa e para a sociedade mineira conte conosco conte com a diretoria da IMATER e conte com a nossa empresa e com os colegas também de campo e isso nós reconhecemos o trabalho dos colegas isso é fundamental e nós estamos aí a cada dia a defender a nossa empresa mas parabenizar e agradecer pela sua oportunidade e desejar um excelente dia para todos nós obrigado obrigado Vitório pela parceria colaboração de sempre e por no dia a dia tratar com os nossos colegas deputados aqui na casa sobre as ações a serem executadas pela IMATER grande parte delas se não a maioria somente com as nossas emendas mesmo porque o governo não tem priorizado e a gente sabe que não é má vontade sua nem do Cláudio e talvez também nem do presidente por último gente chegou uma pergunta aqui e a gente sempre dá um espaço democrático de acesso a todo cidadão e vai ser bom porque o Cláudio vai ser o último orador aqui e vai poder responder a Cíntia lá de Uberlândia mandou o seguinte o seguinte questionamento a IMATER realmente tem melhorado as condições de trabalho mas o que os funcionários precisam nesse momento é de valorização salarial pagamento do piso salarial e das nossas progressões horizontais precisamos da melhoria da nossa qualidade de vida profissional e pessoal para continuar prestando um bom atendimento aos agricultores familiares a pergunta quando a IMATER vai realmente nos valorizar financeiramente então com essa com essa questão aí com esse apontamento eu passo agora eu passo agora a palavra para as suas para as respostas às indagações questionamentos e também para as considerações finais ao senhor Cláudio Augusto Bottolini diretor administrativo e financeiro da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais a IMATER eu fui anotando aqui eu não estava falando no celular não eu estava anotando as perguntas isso é falta de educação se eu estivesse fazendo isso mas assim agradecer ao Afrânio e aproveitar e dizer que nós tivemos um movimento logo que o governo assumiu alguém tinha entendimento que tinha que ter união das empresas de assistência técnica e de extensão rural com a de pesquisa e agradecer a todos os colegas e eu sei que a Assembleia também ajudou e de fato se enxergou a diferença entre a IPAMIG e a IMATER esse movimento ele chamou fortalece a IMATER e a gente tem muita coisa que a gente nem conseguiu tabular e o Afrânio falou tem uma instância que é uma instância ad hoc que é uma instância que apoia na gestão chamada de grupo de desenvolvimento estratégico tem todos os níveis da empresa desde administrativo onde foi tratado essa questão dos riscos que foi muito bem colocado por ele mesmo essa questão da remuneração questão do mínimo a empresa sabe disso a empresa sabe que o valor é muito alto porém as respostas que a gente tem sabe colegas e deputados é que a instância para negociar isso é judicial a gente vai em todos os canais de governo somos bem recebidos vamos na CEPLAG vamos na Câmara de Finanças e culmina lá na Advocacia Geral do Estado e as vias para resolver isso tem que ser judicial face a questão fiscal que já foi tratada então agradeço o Afrânio tem esse grupo esse grupo não é de mentirinha é um grupo que são pessoas indicadas pelos colegas e a gente espera crescer com esse tipo de participação dos colegas com relação ao Leopoldo as transferências na empresa são por necessidade do serviço ou por não estar atendendo onde que ele estava então assim tem que olhar o caso dele a parte porque o que foi falado aqui eu desconheço não tenho conhecimento do que ele falou e essas questões de acusações na empresa também deputado a Assembleia os colegas do Senge Hugo a Imater tem auditoria interna tem auditoria externa e tem o canal da ouvidoria ligado com a ouvidoria do Estado lá é o lugar para fazer esse tipo de acusação certamente vai apurar aqui também trouxe aqui eu sei que o deputado vai pedir para apurar e a gente vai fazer um procedimento administrativo eu desconheço o que foi falado aqui não sei se o Vitório sabe de alguma coisa RH sabe mas então o canal é ouvidoria interna tem que fazer lá o seu pedido de esclarecimento que tem profissionais lá que vão se mobilizar foi falado aqui aí me deu o gancho aqui sabe deputado sobre projeto piloto então assim a gente tem que falar algumas coisas esses dias atrás teve uma audiência deputado Zé Silva em pró da ANATER então foi criada uma agência para ajudar a extensão rural mas a gente não viu resultado chegar para melhoria das condições dos empregados da ANATER a verdade é essa então o convênio federal quando ele vem último convênio federal doutor Murilo a ANATER foi assinado pela ex-ministra 13 veículos nós vamos entregar agora então assim é muito pouco e convênio não serve então a expectativa era que a ANATER pudesse trazer alguma coisa e até hoje não veio e aí eu vou emendar na Codevasf decisão da Codevasf eu tenho que assumir como engenheiro e administrador da empresa para fazer bonito para os outros não funciona sabe a Codevasf nunca colocou dinheiro quem banca a equipe do Jaiba é o governo do estado de Minas e lá não tem convênio Codevasf coloca lá meia dúzia computador e carro e esquece de arrumar o canal do Jaiba no ano passado a licitação foi feita pela EMATER o governo de Minas investiu 4 milhões e meio no canal do projeto Jaiba fui eu que fiz a obra então assim aí falar de Codevasf estamos abertos para negociar e o diretor Vitória falou que eles ganham 2% não é 2% 6% 6% para operacionalizar a emenda parlamentar e a EMATER não faz isso deputado sabe que as negociações de emenda conosco são são diferentes questão foi falada aí também de capacidade instalada nós como profissionais temos limitações eu trabalhei 10 anos no campo então assim falar que 10 pessoas vai atender 1.800 agricultor ou falar o que for muito menos 3 muito menos 3 então assim precisa de um suporte que não é só do estado não é só da EMATER os órgãos saíram tudo a PAMIG saiu do Jaiba a Rural Minas acabou Codevasf saiu do Jaiba a EMATER está lá nós estamos lá porque tem que fazer alguma coisa e estamos tentando agora com o Senar alguns criticam mas é um projeto chamado de piloto são poucas pessoas a tentativa de melhorar as condições foi falado também antes e foi falado agora sobre distância dos familiares isso é na EMATER você entra e assina o seu contrato só que por dois ciclos de PDV nós permitimos e está aqui a minha gerente a gente fica doido a gente fica pelo menos dois dias na semana discutindo remoções de empregados só que muita gente quer mudar e não tem como mudar todo mundo mas a gente está tentando oportunizar na medida do possível então assim eu estou 400 quilômetros eu estou 800 eu estou 300 eu fiquei durante cinco anos 330 quilômetros da minha família depois eu fui chegando mas assim a gente está tentando e não consegue atender todo mundo as questões foi falado sobre o presidente eu já falei onde é que é o canal não tem que ficar discutindo aqui as contas da empresa Leopoldo se você entrar no site da sua empresa na aba institucional lá estão todos os relatórios de administração todas as contas contábeis todo o balanço patrimonial só você entrar lá eu entrei aqui para conferir para ver se não tinha tirado para eu poder estar falando aqui de público então assim a contabilidade da EMATER a lisura da EMATER o patrimônio da EMATER isso aí não tem como ser questionado não a gente acabou de ter as contas julgadas fomos aprovados e estamos com a nossa prestação de contas aprovada então assim se tiver algum problema alguma coisa escondida eu desconheço você falou eu denunciei um problema de um veículo não está se tivesse estava na minha mesa lá então denuncia de novo que eu vou apurar prometo você que eu vou apurar entendeu estou dirigindo a você porque eu sei que falou o Albert falou aí do CRE do CONF falou da situação caótica falou que não dá para alimentar a EMATER paga 75 reais de vale alimentação por dia útil trabalhado e paga sim é agora mas foi na minha gestão também na nossa gestão aqui que desde quando criou o vale alimentação o aumento era de 1 real ou 50 centavos ele passou de 25 para 50 e agora para 75 e mais quando desloca para o município limítrofe recebe mais 21 reais então assim não é 75 é 96 e se ficar o dia todo recebe mais 21 então assim a gente precisa avaliar eu queria que fosse mais queria que fosse mais mas não foi possível tá infelizmente então assim é nós mudamos a regra e o que foi falado aí por você graças a Deus vai ser mudado né vai ser objeto da reunião com o sindicato no dia 4 o governo autorizou os 4.62 retroativo a gente só não sabe se vai ser avisto se vai parcelar tá mas nós vamos ter esse direcionamento e as pessoas que estiverem em licença médica ou em licença maternidade ou licença paternidade vão passar a ter o o direito ao vale e a gente vai considerar sim essa exceção lembrando que esse recurso é pago com recurso próprio da EMATER sabe a EMATER ela arca com todos os benefícios com recurso próprio previdência plano de saúde temos Unimed vale alimentação e todo o seu custeio operacional então vai mudar isso é uma boa notícia né nós vamos discutir isso é graças a Deus as pessoas que tiverem é adoecidas né ou em casa ou de licença vão passar ter direito ao vale alimentação isso aí a gente está garantindo né Vitório porque está na lei nós vamos cumprir a lei foi falado aqui de melhoria deputado nós temos um projeto chamado prêmio de produtividade né e nós levamos já por três vezes que é um adicional de uma premiação por produtividade sim porque implantamos implantamos também avaliação por competência que é uma coisa que a gente não estava exercitando na empresa há muitos anos mas nós tivemos a resposta também do governo do impedimento para fazer essa questão do prêmio mas existe um projeto sim os colegas sabem disso só que nós não tivemos aprovação tá a questão do Sinter não representar desde que eu entrei na matéria eu eu entendo que o Sinter representa assim todos os empregados né agora não vejo problema nenhum do Senge da gente vou levar para a diretoria né nós vamos discutir lá poder discutir agora nós vamos discutir basicamente com o Senge ao mínimo profissional isso aí vai gerar um impacto né e assim essa questão de impacto o Estado vai reconhecer sim sempre que for via judicial né eu como administrador eu Vitória a gente não pode acatar nada que não seja via judicial face a situação do Estado aí tá questão dos colegas aí de apoio eu vou repetir né investimos numa uma contratação numa empresa Renata tá aí vocês podem conversar no projeto de bem-estar social que as pessoas têm atendimento é gratuito né e para surpresa nossa nós contratamos para 1.500 pessoas tem 400 só fazendo aí fica a pergunta né mas está tendo problema por que não escreve aí um falou assim ah mas porque eu estou trabalhando muito e não tenho tempo o psicólogo atende sábado à noite atende à noite agenda da tênis então assim tem que divulgar essas coisas dentro da empresa uma falha nossa de comunicação né vamos é conta a vinda tá ah o Bortolini fez um áudio da outra vez fiz também dessa vez só que não vazou o processo a vinda de vocês está assegurada todo mundo que pediu foi autorizado sem prejuízo do dia de trabalho e sem prejuízo do vale alimentação a única coisa que a gente não autorizou foi a vinda com o veículo da empresa mas não tem prejuízo do dia e foi falado sim né eu gostaria que a casa estivesse cheia mas foi liberado sim todo mundo que pediu foi liberado e vai ser das próximas vezes também é o Luiz aí pergunta né por que que a IPAMIG e o IMA paga o IMA eu não sei se paga não sei mesmo e o IMA é uma autarquia né a IPAMIG se paga é na justiça paga não nós estamos na justiça correta não paga não então é isso aí o sindicato já ganhou em todas as instâncias e não pagam discutindo perícia tem um negócio judicial que a perícia não resolve já tem muito tempo só pra então assim é pô quem vos fala vai ser beneficiado entendeu mas assim é judicial não tem outra só um minutinho aí eu deixo a Lorena as negociações coletivas eu vou levar me comprometo a levar pra diretoria a questão da insalubridade o deputado vai colocar o requerimento aí a gente precisa saber onde é que está acontecendo isso pra tratar e onde chega e o pessoal sabe disso eu falo que é pra fechar o convênio se não tiver condições mínimas de atendimento nos escritórios isso daí é questão gerencial gerencial o seu gerente está lá perto o prêmio eu já falei a Cíntia agradeço que ela reconhece que estamos tentando melhorar mas sabemos que é pouco ainda temos convicção e as progressões horizontais eu já falei também tem um acordo parcial esse acordo vai custar 18 milhões de reais o valor para a empresa a empresa está com recurso em caixa abriu para os 1.200 que teriam direito teve uma negociação é lógico e 763 pessoas deverão receber os RPVs e os precatórios eu tenho confiança tendo o mês de julho tomara que a justiça a gente conseguiu e os demais tem que buscar via judicial não adianta ficar esperando que as coisas vão vir igual o doutor Murilo falou muito bem ou se mobiliza ou vai ser desvalorizado obrigado deputado e sempre que precisar da gente nós vamos estar aqui à disposição de vocês aqui na assembleia muito obrigado muito obrigado Cláudio e passando agora para a fase final eu queria aqui gente trazer alguns apontamentos primeiro tudo que foi discutido aqui foi tratado gerou já para nós encaminharmos dez requerimentos a importância desses requerimentos ele se dá de uma forma tão necessária pelo seguinte primeiro a obrigação do estado a obrigação da EMATER do ponto de vista jurídico e político de representar de respeitar essa casa legislativa a partir desses requerimentos que nós iremos aprovar na próxima audiência da comissão de participação popular quinta-feira nove e trinta da manhã os órgãos aqui referenciados terão que cumprir em trinta dias todas as diligências então no mínimo já nos dá instrumento para politicamente agirmos para que o governo tenha ciência de que esse segmento de que os engenheiros da EMATER de que os servidores da EMATER tem deputado que olha por eles tem assembleia legislativa que vai fazer valer a voz do CENG a voz da sociedade mineira dos engenheiros agrônomos e mais ainda do cidadão que está lá na ponta está lá nas cidades precisando do apoio da assistência técnica de vocês então não vai ficar por aqui não e aí alguns apontamentos eu queria trazer aqui pode ter certeza que aquilo que compete ao governo federal a partir de hoje naquilo que nós discutimos nosso mandato junto com o deputado federal Paulo Guedes junto com a bancada do partido dos trabalhadores na Câmara e outros deputados que também colaboram para as questões da EMATER nós vamos levar para discutir esses problemas e mais ainda a contrapartida do governo federal também mas eu queria trazer dois pontos essa questão que o Claudio colocou sobre a contrapartida do projeto de Aiba realmente deve ser aquilo que ele falou mesmo eu até vou pedir o Ideraldo para estudar os dados nós vamos trabalhar muito nesse sentido o Ideraldo pessoal é o assessor do processo legislativo do nosso mandato ele que nos ajuda a encaminhar tudo aquilo do ponto de vista legislativo e legal que nós trazemos mas é bom deixar claro e ele foi o responsável dessa assembleia também que ajudou a audiência e graças ao Ideraldo que motivou o nosso mandato a trazer esse debate aqui hoje eu queria dar salva de palmas para ele nós vamos buscar a fundo das informações mas a questão do projeto de Aiba por exemplo se realmente é o governo do estado que está aportando recursos na recuperação dos canais uma coisa é certa é graças também a nossa ação legislativa aqui que aprovamos também o valor é até muito similar um bilhão de reais do FIDRO do fundo estadual de recuperação de bacia hidrográfica e aí não tem favor do governador não é recurso que nós aprovamos aqui e que mais ainda está ali o deputado Leleco nosso grande parceiro que não me deixa mentir tem um ano que nós estamos pedindo aqui na assembleia a prestação de contas dos recursos do FIDRO e não se chega nessa casa o estado já cumpre por si só uma improbidade administrativa ele gasta os recursos com outras finalidades e somente aquilo que nós colocamos o dedo na ferida é que ele vai lá e executa para tentar tapear a gente mas não tapeia então Cláudio muito boa ação mas o recurso é um recurso garantido através da lei do FIDRO que nós aprovamos aqui nessa casa inclusive com a minha relatoria na comissão de Minas e Energia e aí nós vamos cobrar sim da Codervaspe para fazer a contrapartida dela amanhã eu vou estar com o presidente da Codervaspe em Brasília e vou saber por qual motivo esses 4 milhões de reais que estava aportado para o convênio lá no Jaiba não foi executado em detrimento de outro convênio de 200 mil reais quer dizer mais aqui nós vamos tratar com o governo do estado porque o meu entendimento é outro quem governa tem o poder da caneta e tem o poder de trabalhar com a Assembleia Legislativa para legislar em favor daquilo que é vontade política se fosse vontade política do governador e da atual presidência da EMATER da CEPLAG do secretário de governo possivelmente esse abono aqui Murilo já teria aprovado há muito tempo assim como aprovou aqui um reajuste de quase 300% para o salário do governador do secretário adjunto do secretário dos gerentes de autarquias e de órgãos poderia aprovar um abono aqui então nós vamos discutir nós vamos pedir uma agenda com o secretário de governo com o secretário da CEAPA porque a EMATER por mais que ela é o estatal ela é o braço do governo ela é do governo ela é pública é dos mineiros então nós vamos discutir essa proposta da inclusão de um abono enquanto não se discute aí uma recomposição do plano de cargos salários que é lá de quando eu nasci então não podemos deixar que isso ocorra com vocês trabalhadores e mais ainda quero aqui agora fazer a leitura dos requerimentos para que vocês entendam a dinâmica a leitura dos requerimentos uma vez que todos os requerimentos todas as falas apontadas aqui estão sendo transmitidas pela TV Assembleia mas mais ainda irão para as notas taquigráficas para que sejam remetidas ao governador ao presidente da EMATER ao Ministério Público para apuração de tudo que foi tratado aqui tudo que foi tratado então o primeiro requerimento que vamos ler aqui agora mas vai ser aprovado na quinta-feira requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado à ouvidoria geral da ouvidoria geral do estado e ao ouvidor da ouvidoria da EMATER em Belo Horizonte o pedido de informações sobre o quantitativo e o respectivo conteúdo de todas as reclamações e denúncias sobre a EMATER nos últimos seis anos sala das comissões 2 de julho de 2024 deputado Ricardo Campos requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 da linha A do regimento interno requer que seja encaminhado aos escritórios locais da EMATER em toda Minas Gerais pedido de providências para que realize o levantamento junto aos empregados públicos da EMATER sobre ocorrências de assédio moral e perseguição política em cada escritório local da EMATER e que encaminhe a comissão de participação popular esse relatório para que sejam tomadas as devidas providências legais requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor presidente da empresa de assistência técnica em sessão rural do estado de Minas Gerais EMATER o pedido de informações sobre as ocorrências de assédio moral e a perseguição política na empresa de assistência técnica de assistência rural em maté segundo relatos apresentados na 12ª reunião extraordinária da comissão de participação popular realizada em 2 de setembro de 2024 que teve como finalidade debater as condições de trabalho dos engenheiros de Minas Gerais requerimento requerimento e comissão excelente senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3º alínea A do regimento interno que seja encaminhado ao ministério público de Minas Gerais o pedido de providências para que apure a ocorrência de assédio moral e perseguição política na empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais segundo relatos apresentados na 12ª reunião extraordinária da comissão de participação popular requer ainda que seja encaminhado a referir do órgão as notas taquigráficas da 12ª reunião extraordinária dessa comissão que tem por finalidade debater as condições de trabalho dos engenheiros da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais a EMAT para conhecimento sala das comissões 2 de julho 2 de julho de 2024 requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 em 6º 3º alinhado ao regimento interno que seja encaminhada a EMAT que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Governadoria do Estado de Minas Gerais o pedido de providências para a criação de um comitê deliberativo para dialogar e deliberar sobre as condições atuais de trabalho e as propostas de melhoria no plano de cargos e salários da EMAT e que esse comitê seja composto por sindicatos e representantes das categorias dos empregados públicos da EMAT pela diretoria da EMAT por representantes da CEPLAG e por representantes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de conselhos de classes profissionais ligadas à atuação da EMAT em Minas Gerais sala das comissões 2 de julho de 2024 deputado Ricardo Campos requerimento e comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 da linha A do regimento interno que seja encaminhada a EMAT e a secretaria de estado de planejamento e gestão e a CEPLAG e a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento o pedido de providências para que seja elaborado o novo plano de cargos e salários da EMAT Minas Gerais sala das comissões 2 de julho de 2024 por fim mais três requerimentos excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 da linha A do regimento interno que seja encaminhada a EMAT e a secretaria de agricultura pecuária e abastecimento o pedido de providências para estudo e adoção do piso salarial profissional e ao abono pecuniário ao exercício do cargo de engenheiros agrônomos do quadro de funcionários da EMAT Minas Gerais sala das comissões 2 de julho de 2024 requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado o regimento interno que seja encaminhada a EMAT a CEPLAG a advocacia geral do estado e a governadoria do estado em gerais o pedido de providências para o cumprimento imediato do acórdão do tribunal superior do trabalho de número 0010 290 72 2022 503 ponto 0106 que reconhece os extensionistas agropecuários 2 como engenheiros agrônomos no exercício das funções da EMAT Minas Gerais por fim o deputado que subscreve requerimento de comissão o senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado o regimento interno que seja encaminhado a agência nacional de assistência técnica a ANATER e extensão rural a ANATER em Brasília ao ministério de desenvolvimento agrário em Brasília ao ministério de agricultura e pecuária mapa em Brasília e ao ministério da fazenda em Brasília o pedido de providências para a ampliação de repasse de recursos financeiros por parte do governo federal para a EMATER de Minas Gerais com vistas a melhoria das condições de trabalho dos seus empregados e da assistência técnica aos municípios em especial aos agricultores familiares de Minas Gerais sala de comissões 2 de julho de 2024 deputado Ricardo Campos por fim foram esses requerimentos deles aqui chegou também aqui a fala do senhor Rafael infelizmente não em tempo em função do término das nossas considerações mas que nós iremos levar para a próxima audiência da comissão de participação popular para poder a partir dela se focar virar requerimento para questionar a EMATER questionar quem quer que seja o cumprimento das suas obrigações então gente peça a gentileza Rafael lá de Licínia para encaminhar um e-mail aqui para a comissão de participação popular para o nosso mandato deputado Ricardo Campos e também para o diretor da EMATER o doutor Cláudio para que esse e-mail seja respondido e tenha as tratativas legais que nós queremos dar para que o senhor tenha a resposta devida por fim gente eu acho que o debate foi caloroso o debate foi profícuo e o nosso papel aqui ele só inicia mais uma vez a partir dessa audiência nós iremos Murilo iremos aqui doutor Emílio e a todos os colegas colaboradores do nosso estado de Minas Gerais pela EMATER pelos órgãos e ao cidadão que nos assiste pelos meios digitais da Assembleia Legislativa do nosso mandato a partir de hoje nós vamos começar em uma como diz uma via sacra rumo à defesa daquilo que é direito rumo à defesa daquilo que é justo porque se nós acreditamos que o estado máximo é a garantia de uma condição de vida melhor para o nosso cidadão pode ter certeza que nós vamos lutar para agora pleitear que esses requerimentos sejam aprovados e sejam encaminhados e sejam realmente efetivados pela EMATER pela CEPLAG pelo governador de Minas Gerais que tanto propaga as ações da EMATER mas não recompensa o servidor com a valorização mas mais ainda enquanto nós discutimos aqui qualquer situação que seja de recomposição do estado no regime de recuperação fiscal ou até mesmo na questão de aumento de receita para poder alavancar as questões do estado nós vamos propor também a defesa assim como nós temos defendido aqui muito a situação do IDN a defesa dos servidores da EMATER para que assim como nós acreditamos ter a boa fé e a boa vontade política da diretoria o estado ouvir dar voz e dar razão ao atendimento dos pleitos então quero agradecer a cada um e a cada um de vocês pela presença agradecer a EMATER pela parceria pela grande relação que nós temos aqui através do Cláudio através do Vitório saudar todos os servidores agradecer ao presidente Otávio pela boa parceria que nós temos com a casa e que também conduz os trabalhos da comissão de participação popular agradecer aqui a todos os engenheiros presentes através do CENG através também aqui do Murilo Valadar do seu Emílio e por fim a todo o povo mineiro que nos acompanhou pela TV Assembleia e que se fez representado por vocês a presidência agradece a todos pela participação e cumprindo a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e uma boa tarde a todos